Quase na hora. Agora, passaram-se alguns minutos. Quem mais vai chegar? Vocês sabem? O Celso está chegando. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Cláudia. Eu sou do Núcleo Tiratininga de Comunicação. E nós fomos convidados pelas entidades que promovem, e a gente promove, obviamente, esse evento, mas não é um tempo que o Núcleo Tiratininga trabalha, mas nós fomos convidadas pelo... Centro de Pesquisa BRICS. Centro de Pesquisa BRICS. É da Ural? Da Ural. É que eu sou do Rural. É que é do Rafa. A doida não sou eu. A doida não sou eu. Nós fomos convidados para estarmos juntos nessa atividade, patrocinar essa atividade, que é conversar com comunicadores populares, com jornalistas, ou seja, com pessoas que estão ligadas ao movimento social sobre o que é o G20. E a gente aceitou orgulhosamente, aceitou e agradece pela oportunidade de estar aqui. Na verdade, eu vou para aí, porque, assim como vocês, eu sou jornalista, e, assim como vocês, eu sei quase nada, realmente, a não ser o que eu li na cartilha que eu enviei para vocês. Então, vocês estão desiguais. Eu pedi para estar aqui na abertura para fazer esse agradecimento. Eu vi... Tem muita gente que se inscreveu em mim, é mesmo, é normal. Mas, quando eu vi a lista de inscritos, eu vi que 50% das pessoas inscritas eu conheço pessoalmente, já teve troca-troca. Então, a gente... Eu falei, não, eu vou lá, eu quero ir lá para cumprimentar essas pessoas e agradecer por ter atendido a esse nosso chamado. de vir aqui conversar sobre uma coisa tão importante que vai acontecer no nosso Estado e que vai mexer com o nosso calendário e que mexe com as nossas vidas. Lendo a cartilha, a gente descobre, né, que nasceu, a quem serviu, a quem serve. Esse... A gente tem o G20 social, né? E a cúpula dos povos. E a cúpula dos povos. Então, vai haver um diálogo entre o G20 social e a cúpula dos povos. Nós aqui somos a cúpula dos povos. Nós aqui somos a cúpula dos povos, que vai acontecer paralelamente ao G20, nos mesmos dias. Dois dias antes. Dois dias antes. E essa cúpula dos povos, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de estar me ajudando, gente, contado. No aterro do Flamengo, no ano de 2012. No ano de 2012. Alguém sei? O que você mais gostou? Eu. Você. As duas. Mas eu sempre morri nas redes do centro de São Paulo. Ai, que legal. Lembra que a nossa rádio foi fechada? É. Mas olha só, garota, além da nossa... No São Tamás ter sido fechado, a nossa rádio, que cobria o nosso evento da Cúpula dos povos, ela também foi fechada durante o evento. Quem estava nela tocando a rádio era o Gustavo Barreto, o Arthur Willian, tocando a rádio do evento. E nós sofremos intervento. Não é ver. A nossa rádio foi fechada. Então, como é que se vai ter rádio esse ano ou não vai, né? Tudo maluco. E você também lembra de alguma coisa, não é? Sempre achei maravilhosa. Aproveita, diz teu nome, de onde você veio. Só que tá ligado pro pessoal da online escutar você. Olá, pessoal online. A gente sabe que vocês estão aí, tá? Muito prazer. Muito prazer. Ah, é muito prazer. Eu achei todos. Eu lembro de tempo, de tempo, de tempo. Ah, sabia. Foi o que... Foi. Mas eu lembro de discussão dos novembres do rádio. E legal. Aquelas teias enormes, né? A gente lá dentro. Mas os indígenas, realmente, acho que foi a primeira vez que eu tive contato com tantos povos. Eu conheci algumas etnias, mas aquela diversidade de povos indígenas foi marcante pra mim. Simone, quem é você? Simone? Ah, e você, ao lado de Simone? Quem é você? Ah, já direto da TVT. E você sabe o que é a TVT? Quem conhece a TVT? Muito pouco, Jade. Você está falhando. A culpa é sua. É pra ser. Galera, fala no microfone, então, o pessoal ouvir, tá bom? Ah, depois que eu vejo tudo, vai ver se eu vejo. Com essa voz, meu amigo. Com essa voz, eu nunca mais desligo da TVT. Olha, a gente já tem um candidato pra nossa tarde da compra dos povos. Você, minha querida? Raquel, eu sou aluna de mestrado aqui do IRI e eu fui uma assistente de pesquisa desse material. Parabéns, parabéns, parabéns. E você, que eu estou te conhecendo? Ou estou enganada? Boa tarde, meu nome é João Vítor Tudoro. Enganei completamente. Sou estudante de Relações Internacionais e tenho um projeto chamado PPG Social. Trabalho com comunicação comunitária há cerca de 11 anos. Pode? Lá no Pavão, Pavãozinho, em Cantagal. De povo de pavocinha. E aí eu já abri também no Voz das Comunidades e eu estou em formação pra me tornar uma liderança climática também. Muito me interessa estar aqui. Muito bom. E você, senhorita? Eu sou a Iana e faço jornalismo na UF. Muito bem. Muito bem. De que estado? Eu sou esportada de Cera. Ah, eu sou de Oroides. Ah, legal. Vizinha. Fala aí, vizinha. E tu? Meu nome é Nayara, eu sou jornalista, trabalho na Action Aid Brasil e também no Projeto Cera. Próximo? Prazer, meu nome é Rodrigo Barbosa Santiago, sou comunista de negócio, colaboro com alguns portais. Tem uma newsletter que fala só sobre investimento. Sobre negócios no Rio e a gente está aqui pra contribuir e decifrar um pouco mais esse assunto. E você? Quem é você? Eu vim aqui só pra definir. Fora aí, eu sou Deise Alves, sou de Duca de Caxias, professora, pedagoga. Sou formada comunicadora comunitária pelo NPC 2020, a primeira turma da pandemia online, muita dificuldade. E aí também estou à frente do programa Mulher Ativa na Rádio Ativa FM de Duca de Caxias, que esse ano completa 25 anos de trabalho. E aí começa a se formar a comunicação da Cúpula dos Povos. E você trouxe um convidado. Oi, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Laura Sobral, professor jornalista, mais especificamente de foto jornalista. Estou aqui graças para a Caxias da Vez, que ela tem uma multiação atuando em áreas de inclusão social, de apoio e acolhimento das pessoas em dificuldades e de subsídio. Eu tenho um vitório do pessoal já de militar, por questões sociais de muitos anos. desde que tinha cabelo, na época antiga, por isso, eu tinha 15 anos e passei reuniões em diretório, em rede de abraia. E como eu colaboro voluntariamente com vários produtores, sempre que eu posso, fazendo vídeos de fotográficos, eventualmente a contexto, eu caso todo para conhecer mais sobre esse tema que parece ser bem interessante. Muito obrigado. Simone! Caramba! Oi, boa tarde. Meu nome é Simone Lallá, sou jornalista comunitária, já trabalhei nos jornais ANF, hoje eu sou aluna da Cláudia, tenho um jornal chamado Garotas da Maré, muito bom, tenho uma ação falando sobre saúde mental também, que vem desde a pandemia, e hoje estou... Valeu, galera! Boa tarde, eu sou Dani Dias, sou assistente aqui no BBC, estou trabalhando com a Ana, com a Marta, a gente está trabalhando numa força-tarefa do G20, sou pesquisador, doutorando também do IRI, na PUC, e é isso. Boa tarde, meu nome é Mariana Berta, eu faço graduação de Relações Internacionais na PUC, eu estou com o Luiz, eu trabalho na equipe da comunicação do IRI, do BBC também. Que coisa bonita! E você? Oi, Ah, eu ia escapar, eu acho, vocês sempre gostam de escapar, né? Vou já fazer a sua foto. Chegou, chegou a toque, vocês escaparam. É, eu sou Luiz, eu trabalho. E aí, vem fazer esse registro, desse evento aqui. Então, pronto. Gente, obrigada a quem está assistindo virtualmente, participando, assistiu um pouco o, 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 né? Participando, é uma coisa mais bacana, de a gente se sentir e não assistente ao ouvinte, não é isso. Então, quem está aqui com a gente, que não está presencialmente com a gente, receba o nosso abraço coletivo, sinta-se em casa, e outras pessoas confirmaram presença e devem chegar. mas eu acabava de esquecer a presença do nosso professor Adilson. Como você, eu ia deixar você se apresentar, professor? Você estava ali, estava no meio de uma reunião, gente. É, eu estava em uma reunião, e, bom, enfim, o dia que o microfone estava passando, fui lá para tomar um cafezinho, mas, é, boa tarde a todos, todos, meu nome é Adilson Cabral, sou professor da Universidade de Finanças, na área de comunicação, comunidade, fui coordenador de comunicação, jornalista, e, é, hoje, eu vou ter a oportunidade de fazer, e, eu vou ter investido, sabe, a comunicação, não sei, a um metade, mas, desde, não vai ser nada, assim, então, então, e aprendemos. Obrigada, Adilson, obrigada Adilson, é um grande companheiro, nosso professor, a gente pode tirar as dúvidas com ele, sobre comunicação. Gente, agora, Marta, assuma, que a casa é sua, literalmente, né? Não, deixa eu ir, deixa eu ir. Olá, boa tarde, a todos, todas, é um prazer receber vocês aqui, como já foi de dito aqui, é um centro de estudos FRIs, nós somos um centro, né, que funciona como um espaço de troca entre diferentes atores nacionais, internacionais, então, a gente tem uma série de discussões com organizações não-governamentais, movimentos sociais, diplomatas, autoridades públicas, acadêmicos, nós somos um centro que está ligado ao estúdio de relações internacionais da PUC-Rio, então, a gente olha para as diversas questões globais, mas a partir de um olhar do sul global, né? Então, a gente olha para as diferentes questões, questões, mas a partir sempre desse olhar. Queria agradecer ao Jubileu Sul, ao RPC, ao Lúvio Piratininga de Comunicação, por estarem aí à frente desse evento, que eu acho que casa muito bem, ou seja, está muito alinhado com esse propósito do PPC, que é qual o propósito? É justamente de democratizar, popularizar conhecimento sobre política internacional, né? Então, o nosso propósito aqui seria, que é, justamente, poder explicar numa linguagem acessível os principais temas da conjuntura do contexto internacional. E esse foi o nosso objetivo com o caderno do G20. O caderno do G20, ele, de fato, é uma... O caderno para entender o G20, é pior que eu. O caderno para entender o G20, ele é um caderno que foi uma produção coletiva, né? Então, participar tanto, né? o BPC, quanto uma série de movimentos sociais e organizações, a BOMG, a REBRIP, e a rede Jubileu Sul. E não seria possível o caderno sem a participação de três assistentes de pesquisa, uma delas está aqui, né? Que é a Raquel Santos, mas também a Nadine Nunes e também o Miguel Ferrari, né? Que participaram, ativamente, da produção desse, né? Desse caderno. Então, de alguma forma, o Briggs Polycenter, ele está afinado com essa proposta, que é um pouco, essa proposta de trazer os temas internacionais, que estão lá numa certa abstração, para justamente o cotidiano das pessoas. sobre isso. Então, a gente tem um debate aqui, por exemplo, que se chama Política Internacional. E eu com isso. Qual é o objetivo disso? Tentar mostrar que temas internacionais, sei lá, que parecem distantes, afetam o nosso dia-a-dia, afetam o nosso cotidiano. Então, é ter que utilizar essas questões internacionais. Então, de alguma forma, esse caderno foi feito para subsidiar jornalistas, vocês, movimentos sociais, opinião pública em geral, acadêmicos, sobre G20 e falando uma linguagem acessível. Tem se falado muito que os objetivos do G20 aqui no Brasil é um objetivo de formação. Mas, é claro, nosso objetivo é justamente poder participar de um processo de formação crítica. É descomplicar essa complexidade que nos vem sendo apresentada a partir do G20. A gente sabe também que apresentar o G20 a partir de uma certa gramática que só poucas pessoas podem entender e a partir de uma complexidade também um recurso de poder parte daqueles que estão aí nas posições privilegiadas. Então, um pouco é tentar apresentar isso a partir de uma pluralidade, ou seja, apresentando o G20 como um espaço de disputa entre diferentes fatores. A gente vai ter uma visão única sobre o G20 quando a gente fala a cidade do G20. A gente sabe que a cidade não é um espaço homogêneo, mas é um espaço de tensões, de relações de poder. A cidade, o Rio, é estruturada por desigualdades, desigualdades sociais, econômicas, raciais, de gênero, etc. Então, a pergunta que fica é para quem exatamente? G20 para quem e para qual propósito? Então, é um pouco isso que eu acho que é importante em qualquer proposta de formação crítica que vise justamente desfazer essa desinformação deliberada que, às vezes, paira por aí. Obrigada. E agora eu passo, então, eu vou ter que sair um pouco antes, eu vou passar, então, a palavra aqui para Ana Garcia. A Sandra pediu aqui para eu lembrar o pessoal que está assistindo, participando, assistindo nada, participando do nosso encontro virtualmente que se apresente no chat. Aí depois você fala para a gente quem está, por favor. Mandaram uma mensagem que o áudio está oscilando, quem está online, vocês podem ver que está? Então, fica de olho, por favor, se está aí no chat, se está tendo mensagem, parece que o áudio está oscilando, não? Está bom. antes de eu começar a falar, pessoal, eu sou a Ana Garcia, sou professora de relações internacionais, general rural do Rio, sou pesquisadora aqui do Briggs PodCenter, estou junto com a Marca nessa agenda de trabalho e atualmente eu estou na coordenação, isso que a gente vai ver aqui no caderno, a gente é conhecida como grupo de engajamento do Centro de Pesquisa e Bishing Tank sobre reforma da arquitetura financeira internacional. E aí eu pensei com Sandra de fazer um certo histórico de onde vem esse G20, quais são as questões que estavam colocadas na história para chegar onde a gente chegou hoje. Mas antes de eu começar eu queria perguntar a vocês, G20, o que vocês já entenderam, que ideia vocês têm sobre o que é para vocês? Para ter uma noção do que vocês já têm aí de conhecimento ou não, ou nenhum. O que é só aleatoriamente se colocar? O que é quando a gente passa aí na rua e o capital do G20? O que é esse G20? Vocês sabem? É um grupo maior que o G20? Calma aí, nós vamos falar. G20 é maior que o G20. A gente tem a noção que hoje em dia teve a reunião que é das 20 maiores encontrantes do mundo. E também, essas estão muito preocupadas na prefeitura, solidariedade, os discursos e sempre esse, né? Um discurso muito altruísta que remete a uma pensão ou alternativa. E o que é o status quo da humanidade num nível aceitável. Então, em algum momento, as demonstras tem o que existir tempo, com as guerras. Mas a prioridade, a informação é só se esses discursos tem, hoje, digamos assim, não? Eu vi no caderno e eu vi também que o rolamento é grande. Existe muitos interesses corporativos, tecnológicos, pesquisa. Isso tudo está, de certa forma, encadenado, né? Junto com as internações de BIT, vem também o secto de empresários, né? Para fazer negociações periféricas ou paralelas. Sabe, agora essa é a minha visão global. Eu estou agora começando a mergulhar melhor nesse tema, porque eu estou estudando filosofia na UERJ, no quinto período. E a questão não é só a questão filosófica, a questão prática também, é o objetivo. E realmente eu estou impressionado como existem organizações preocupadas com o meio da humanidade, mas o resultado final é sempre um fim, difícil, mesmo eles estão em cima do bem comum, né? Enfim, é tudo. Obrigada. Ah, isso que é só colocar, e que você já sabe, para eu saber o que você já conhece sobre o G20 ou o que vocês conhecem, quem quer se colocar? Minha própria? Alguém? Alguém mais? O chat está funcionando direitinho? Está disponível? Agora está. Obrigada. Alguém mais quer se colocar? Alguém quer arriscar? Alguém quer arriscar? Eu acho que é mais o que eu não sei o que é o G20, assim, que me parece que é um clube de países bem pouco permeável a um diálogo mais estruturado. que eu estou assistindo com o G20 que tem 300 milhões de coisas acontecendo, várias coisas com o mesmo nome. E que não é nem difícil, não é nem possível saber, tipo, quando alguém fala o grupo de turma, o grupo de turma de quê? De quem? Para quê? O que você vai fazer com isso? Como participar? Eu acho muito interessante. Por algum tempo, quando eu vejo placas na cidade, isso começa a virar, a ganhar áreas de um mega evento. tipo o Copa do Mundo, o Fias, está vendo se eu falar se é uma ideia de ir também. É mais do que eu sei, eu acho, G20. Não é só uma não, tem que ver. Alguém sabe dizer de onde vem o G20? Quando ele começou, o que que leva ao lançamento do grupo do G20? É a ação? Alguém mais quer falar? foi uma reação para a crise econômica. A crise tem a ver com as crises econômicas, não é? Bom, é tudo isso que vocês falaram mesmo, não é? Tem a ver com o grupo de países que tomam decisões, tem a ver com crise econômica, tem a ver com o mega evento, tudo está correto e não tem nenhum erro, né? A gente só precisa dar coerência a esse grupo e entender o que ele faz, o que ele pode e o que ele não pode, quais são as limitações e as capacidades desse grupo. Mas eu combinei com a Sandra, vou fazer uma, vou até controlar meu tempo para não falar demais, gente. fazer uma pequena regressão histórica com vocês, se vocês toparem, aí estejam me pautando, tá? Se eu falar coisas que não está dando para entender, para entender de onde vem, por que isso foi formado, o que tinha antes do G20 que não foi suficiente e por que? Desculpa, só que eu ia saber falar dentro do trabalho para a gente não perder essa aula, porque eu estou muito interessada. E qual é a situação hoje, que eu acho que é fundamental? A gente está, aí eu acho que eu mesmo não preciso nem falar, a gente está, teria a coisa, a gente está numa situação de conjuntura internacional extremamente grave, com duas guerras acontecendo, um genocídio acontecendo em Gaza, não é? o mundo que está perdendo o rumo, não sei se sou eu ou se vocês também sentem, o mundo um pouco sem direção, a gente não tem mais os Estados Unidos ditando as regras, notas, liderando, a ideia de liderança na saída de uma crise, na saída de uma guerra a mais, os americanos, você já percebeu, eles não estão conseguindo fazer o que eles conseguiam fazer há um tempo atrás, a gente também não tem um outro país tomando a frente de solucionar os problemas, a China, que é a grande nova potência, ainda não consegue ter ela sozinha essa liderança, a gente está com uma sensação de, e eu acho que vocês vão ter acordo comigo, de um caos, uma crise que leva à guerra, de a falta de liderança para solucionar problemas que são da de toda a humanidade, como a questão ambiental, como a questão da fome, como a questão das desigualdades, não é? Então, a gente está numa conjuntura internacional, que nas relações internacionais, aqui quem é de RI, a gente vai denominar de crise de hegemonia, tá? É a crise de uma liderança capaz de guiar, em termos intelectuais, morais e econômicos, uma saída de uma crise, uma saída de uma guerra, a mediação de um conflito, né? A gente não tem as Nações Unidas conseguindo fazer esse papel e nem uma grande potência. o que existia antes, né? Então, eu vou aqui um pouquinho lá atrás, quando termina a Segunda Guerra Mundial, pessoal, aí foi o outro momento de muito caos, de muito conflito, saindo de uma crise em 1929, passando por duas grandes guerras internacionais, como a gente conhece, em 1944, como é que foi negociada essa ordem internacional depois da guerra? A gente sai da Segunda Guerra Mundial de 1945 com uma liderança, que eram os Estados Unidos no mundo ocidental, que a gente não gosta, é um imperialismo, mas que foi, naquele momento, a liderança global com o poder econômico e um poder moral de dizer como é que o mundo se organizaria no Paz Guerra, tá? E essa organização do mundo, ela se deu em alguns pilares que a gente conhece como sistema de Bretton Woods. Bretton Woods era um lugar nos Estados Unidos onde houve uma conferência em 1944, tá? E a manhã foi um resort, um hotel, e lá foram acordadas as seguintes coisas. Primeiro, qual é a moeda de troca internacional? Vocês já repararam que vocês, se a gente escuta o produto interno do Brasil, o PIB, se a gente escuta o comércio internacional, se a gente escuta investimentos, se a gente vai viajar para o exterior, a gente depende de uma moeda, que é o dólar. já se deram conta que essa é a moeda nacional de um país que tem um banco central que é o emissor dessa moeda? Por isso que é importante a gente discutir dólar hoje. Naquele período, em 1945, o que foi acordado é que o dólar, ele teria que ser atrelado ao ouro. Não era o dólar que a gente tem hoje, tá, pessoal? A moeda de troca internacional era a moeda americana, mas ela tinha que ter um lastro no ouro. Esse foi o acordo que foi tirado do pós-guerra. E essa era a moeda de troca internacional, o que a gente chama na economia do padrão de conversabilidade internacional. Esse é o primeiro pilar de poder dos Estados Unidos. Segundo, a formação de instituições financeiras globais que fossem gerenciadores dos grandes recursos internacionais. O Fundo Monetário Internacional, que teria, naquele momento, como grande responsabilidade, poder salvar salvar um país em crise, porque aconteceu o que aconteceu em 1929, e o Banco de Reconstrução, que terminou sendo o Banco Mundial, que faria ajuda aos países que vinham saindo da guerra para que ele se reconstruísse. Eram as duas grandes instituições internacionais, o Fundo Monetário e o Banco Mundial, que a gente conhece até hoje, e que são organizações que a gente demanda reforma e mais participação. E o terceiro pilar de Bretton Woods era a negociação de comércio. Foi dado início naquele período às negociações de comércio e tarifas, que depois resultaram nos anos 90 na criação da Organização Mundial de Comércio da ONG. Essa, pessoal, era a ordem internacional, econômica internacional de guerra, sob hegemonia clara dos Estados Unidos. Ninguém tinha disputa. A Inglaterra tentou pautar que estava lá na Inglaterra, era o que? Naquela negociação. Mas quando, recuando, recuando, o Keynes morre, eram os americanos no enfrentamento à União Soviética daquele período. Isso vai durar mais ou menos até 69, quando tem a primeira grande crise financeira que você trouxe. Começam as crises. O capitalismo é um sistema cuja crise é inerente, é um sistema instável. Não tem capitalismo com apenas estabilidade, tranquilidade, políticas para todo mundo, distribuição de renda. O capitalismo não é necessariamente desigual, porque a acumulação é desigual. E o capitalismo é um sistema que vai gerar crises cíclicas, às vezes, um pouco mais de demanda, mas a crise vem em algum momento. A guerra foi no final dos anos 60, que levou a 71. Estou aqui fazendo uma discussão histórica para a gente chegar no G20. a primeira ruptura desse padrão que eu trouxe para vocês. O sistema de Bretton Woods vai ser rompido em 71 com a ruptura do padrão monetário. Lembra que eu falei com vocês que o que a gente tem hoje é o dólar. Para a gente viajar, a gente tem que trocar em dólar. Para a gente fazer comércio nacional, tem que trocar em dólar. Quando é que começou isso? Em 1971, a ruptura do padrão monetário internacional e o dólar passa a ser a moeda de conversabilidade internacional, que a gente chama hoje do dólar flexível. Tudo que o Brasil faz, gente, o Brasil vai falar que o agronegócio bateu o recorde de exportação. Qual é a moeda que o agronegócio vende e recebe de volta? É o dólar. Essa moeda é estável? Depende do Banco Central americano. E o preço do dólar depende da taxa de juros colocada pelo Banco Central americano. é um banco de um país soberano, não é um banco de uma organização internacional, não é um FMI, não está na ONU. A gente não tem acesso a isso, é uma moeda nacional de um país que tem a hegemonia, por isso que é importante, tá? Naquele período que a gente falava do poder extravagante do dólar, tá? Depois disso, né? O que aconteceu para os americanos começarem a reconstruir, então, beleza. A primeira crise deu uma chacoalhada, né? Vamos dizer assim, na hegemonia americana no final dos anos 60, início dos anos 70. E aí foi o primeiro momento que os americanos disseram o seguinte, opa, para eu conseguir fazer o gerenciamento do capitalismo global, eu preciso criar um grupo para poder chegar aos acordos necessários. Que grupo que é criado nesse período? Alguém chuta aí, alguém que leu o nosso caderno? G7, tá? Quem corre com o G7 faz países? Estados Unidos, Alemanha, Grã-Bretanha, França, Itália, Canadá e Japão, tá? Essas são as sete maiores economias do Ocidente, se a gente incluir o Japão ideologicamente no campo ocidental, apesar de estar geograficamente no Oriente. Esse é o grupo que efetivamente tem poder econômico internacional e que ao mesmo tempo estava e está ideologicamente alinhado aos Estados Unidos. Você cria então um grupo para dizer o seguinte, tem um autor que eu gosto muito, que é o meu orientador do Canadá, e ele fala assim, essa é uma maneira genuinamente imperialista de conduzir a saída da crise. Você tem uma crise no seu país e você tem a responsabilidade de gerenciar todos os outros. Dá conta aí, dá conta aí para eu manter o meu... Então, o G7 foi um momento de reforço da hegemonia americana. Não foi um momento de crise da hegemonia americana, foi um momento de reforço com o dólar flexível, então a moeda nacional dos Estados Unidos passa a ser a moeda internacional e com um grupo que estava economicamente e ideologicamente absolutamente alinhado com o Estado do Rio. Tá? Então você vai ter, vai dando um saltozinho, décadas de 80, 70 e 80 com o neoliberalismo, a aliança Thatcher-Bade, agitadoras militares aqui na América Latina. Beleza, vamos dar um salto, fim da Guerra Fria, tá? Lembra quando é o fim da Guerra Fria? Quando cai no mundo de Berlim ou é derrubado o mundo de Berlim? Ela não vai em 1989, né? Esses anosinhos são maravilhosas, a gente, Marta tá indo pra Berlim pra um evento, vai ver lá os resquícios ainda desse período, tá? E aí começa aquilo que a gente conhece como globalização, né? Que no fundo é o quê? A integração financeira dos mercados, né? Enquanto, obviamente, os trabalhadores nas fronteiras estavam e continuam fechadas, né? A gente tem toda a fronteira clara, racial, continental pra quem pode e quem não pode entrar na Europa. Não sei se vocês não chamou muita atenção aqui na nossa maravilhosa imprensa que vocês também conhecem, o navio aqui no norte do Brasil com população africana embarcada e morta, tá? A caminho da Europa. A globalização sempre teve as fronteiras fechadas pros trabalhadores e estabeleceu as fronteiras abertas pra integração produtiva, comercial em parte e financeira principalmente, integrando aí o leste europeu a Ásia e a Europa aos Estados Unidos, tá? Mantendo Wall Street no seu centro. Wall Street mantém-se como origem financeiro internacional. Só que a festa não dura muito tempo, tá? E aí eu quero agora começar a entender como é que esse G20 surge. A gente começa já no início dos anos 90, então já no início do que a gente tá chamando de globalização com as primeiras crises financeiras, tá? 94, México, 97, Rússia, 98, Brasil. Quem lembra aqui o governo FHC? Nem todo mundo lembra, quem era mais jovem, né? A gente teve entre 94 e 98, o dólar atrelado real, tá? Era uma... Era maravilha. A nossa classe média que nem há pouco tempo atrás ia fazer compra lá em Orlando, em choval da criança, né? Lá em Orlando e trazia porque era baratíssimo viajar. Nesse período eu trabalhei aqui no meu passado, trabalhei, quando começaram as privatizações, eu comecei a estudar e em 96 eu comecei a faculdade de Direito e como eu sabia inglês, eu comecei a trabalhar numa empresa que começou a concorrer com a empresa naquela época quando eu trouxe o fax. Aí eu atendi a telefonia, eu falava inglês pra empresa americana no quintal da casa de um pai de uma amiga minha aqui em Laranjeiras e com isso eu juntei dinheiro, eu ganhava em real, que na época era igual dólar e fazia o curso de alemão lá na Alemanha, mas eu lia muito bem nesse período. Em dezembro, foi dezembro de 98, quebra o Brasil com a FHC e aí o FMI entra de novo aqui no Brasil e a gente sai daquela paralelidade. E em 99, crise dos chiques exagiados. Não foi à toa, a Argentina quebrou mesmo, quebrou feio, foi massacrada em 91, mas a gente pode somar a Argentina em 91, em 2001, mas a gente pode somar a Argentina aqui nessa sucessão de crises. Vocês veem, gente, o capitalismo é tudo menos estável, o capitalismo é tudo menos fluido, a crise é uma sobreacumulação enorme para depois desvaluação e crise, sobreacumulação enorme, desvaluação e crise. Isso é cíclico do sistema capitalista, a crise não é exceção, é isso que a gente tem que pensar. A crise é regra no capitalismo, só que algumas crises são mais contidas em termos geográficos, elas conseguem ser melhor circunscritas do que outras. A de 29, a gente sabe que não foi a de 2008, não foi. Mas essas sucessivas crises ao longo dos anos 90, só terminar no raciocínio, levaram a que os americanos pensassem e dissessem o seguinte, as críticas foram todas fora desse epicentro de poder do G7. Pensar no seguinte, a gente não vai dar conta com o G7 apenas de conter a guerra. Primeiro momento, quer dizer, opa, ligou o sinal de alerta para os americanos. A gente precisa criar um maior que abarque essas economias vulneráveis, que disciplinem essas economias vulneráveis, mas que a gente possa trazer para dentro para seguir gerenciando o capitalismo global, porque a crise acontece, ela precisa ser gerenciada. E aí, tem-se início em 99, ao primeiro momento de criação do G20 com a crise dos países asiáticos. Tá? O G20, então, em 99, já só para concluir esse raciocínio e passar para vocês, eu ainda não terminei, tá, gente? É um G20 que vai tratar exclusivamente da estabilidade financeira. tá? O G20 criado em 99 até 2008 é um G20 que inclui, né, esses aí todos que estão em caderno para vocês, incluem os membros asiáticos, incluem os latino-americanos, incluem a África do Sul e apenas a África do Sul nesse momento, mais europeus, mais a União Europeia, e vai ser um grupo de ministros da Fazenda e presidentes de Banco Central para a contenção das crises financeiras internacionais. Tá? Senhor, estou a atenção para a não saber de nada. Não sei o que é, não sei o que Pode ser. uma. Eu sei o que se está ali, se o 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 se tem alguma possibilidade de ser algo manipulado mesmo, de interesses do modelo de gestão. É, eu trabalho, pessoal, e o Marcio não acha que isso é gerenciado por ninguém. Isso é do próprio ciclo de acumulação. É da própria natureza desigual de acumulação que sobreacumula demais num lugar e de menos em outro. Esse desequilíbrio entre oferta e demanda leva à crise de sobreacumulação e subconsumo. Isso já está no máximo. Só que no momento de exacerbação do setor financeiro, não é acumular demais, é acumular sem precedentes. Se a gente for colocar em zero, a gente não termina ali. É zero, 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 zero. São trilhões. Então, é uma crise de sobreacumulação. E o capital, quando não encontra acumulação lucrativa, ele devalua. Ele precisa quebrar para voltar a acumular depois. No Marx é assim. Talvez haja outras explicações para a crise, mas eu trabalho com base no Marx. Então, o que eu gosto? Nesse momento, só para chamar a atenção de vocês, o G20 não foi a única nem a primeira solução. Os americanos criaram o Willard Group dos 33, tinham excesso de representação asiática, os europeus não quiseram. Depois, eles criaram o 22 em 98. Ainda assim, os europeus se opuseram. Havia uma grida de representação, porque estava claro que o G7 não era suficiente para gerenciar a crise financeira internacional. Isso estava claro para os americanos. Agora, quem entra? Quem era? Quem que deveria estar junto? Quem tinha que ser aliado? Vamos lá, eu vou voltar ao ponto que eu falei. A gente está num momento de crise de líder, crise de hegemonia. Nesse momento lá, nos anos 90, os americanos estavam nadando de braçada como poder único internacional. porém, eles precisavam de aliados ideológicos, não é qualquer um. Vocês imaginam se hoje, hoje, os americanos trariam para dentro do G20 a China e a Rússia? Jamais. Jamais. Você tinha, naquela época, a Rússia do Yeltsin, que estava de joelhos para o Rússi, na época, e uma China, que era, na verdade, cadeia de valor das grandes contas nacionais americanas. A China se abriu com o Mao Zedong nos anos 70, 90, não é isso? E a China estava lá com os grandes hubs internacionais de exportação, que são as zonas econômicas especiais. A China estava alinhada naquilo, não havia uma oposição ideológica. Então, foi uma disputa, foi uma negociação. Estou trazendo aqui para os bastidores para a gente chegar no hoje, tá? Vocês desculpem se eu estou me alongando demais. Para quem estava dentro e quem estava fora. No final, então, foram os 20, sendo que a União Europeia conta com um, mas a Alemanha, que parte da União Europeia, está bem, a Europa está sempre totalmente representada ali, né? Todos os europeus, mais a União Europeia. Africano, só a África do Sul naquele período. A América Latina, quem sabe quem está no dia 20, além do Brasil. A Argentina, que a cúpula foi lá em 2018, né? e o México, que foi também a cúpula de Los Cabos em 2012. Isso só, tá, gente? Só que aí a gente vem, aí qual o tema das crises, para uma nova, grande crise internacional, que tinha como diferença das crises anteriores, aonde eu ocorri? Ela ocorreu no centro do capitalismo global, no coração das finanças globais. Eu vou lembrar que o poder do dólar, eu não posso deixar de lembrar, porque Wall Street é o mercado de compensação de papéis em dólar do mundo, tá? Então, o epicentro da crise, depois de 1929, foi 2008, nos Estados Unidos. E isso muda o junto, tá? Porque enquanto as crises estão ocorrendo sucessivamente, fora, na periferia do capitalismo, na semiperiferia do capitalismo, você vai gerenciando. Quando a crise ocorre no coração do capitalismo, o buraco é mais fundo, não é isso? E aí, então, você vai ter uma mudança do papel desse grupo, tá? Ah, o G7 acabou? De forma alguma. Há duas semanas atrás, quando o Irã revidou o ataque de Israel, a primeira coisa que o Biden fez foi fazer uma ligação call, vamos usar aqui o termo, o call do G7, tá? O BRICS faz algum call do BRICS para alguma coisa, gente? Teve alguma... O BRICS fez algum call do BRICS quando o Gaza está sendo... Está passando. Não tem esse gerenciamento, esse alinhamento político. O G7 está tudo menos acabado. Mas, nesse momento, então, 2008, o Bush imediatamente convoca o G20 e torna o G20. Vamos lembrar que 2008 e 2009 foram anos de duplas, cúpulas do G20, sempre nos Estados Unidos e Canadá, tá? Nunca fora. aí a gente faz muita clareza onde está o poder, né? Para fazer o gerenciamento imediato e conter essa crise que, obviamente, tinha efeitos mais globais do que a anterior. Então, as anteriores. Então, o G20 se torna, a partir de 2008, isso que vocês conhecem agora, que é essa cúpula de chefes de Estado que vem para o Rio de Janeiro em 90, tá? A partir de 2008 até o último. E aí, o G20 passa a ter um peso político, não é apenas um grupo de... Que eu não gosto de falar o termo técnico, porque parece que o mundo das finanças e da economia só é técnico, não é político. Claro que não. É muito político, tá? Mas no momento em que você não tem só os ministros da Fazenda, os presidentes dos bancos centrais, você vai ter os chefes de Estado, o peso político do grupo aumenta significativamente, tá? E aí, então, você vai ter um grupo que é um espaço de alinhamento, de tentativa de consertação global sobre as crises financeiras político. Porém, o mundo de 2008 é aí que são elas, tá? Aí são as pegadinhas das relações internacionais. Não é mais o mundo de 99. É aí que está a pegadinha. O cenário internacional, a conjuntura internacional de 2008 não é mais a conjuntura da década de 90. Os americanos não estão sozinhos como grande poder internacional sem contestação. Você já vai ter, em 2008, 2009, a ascensão clara da China, você vai ter a criação dos BRICS, né? O BRICS passa a se reunir como grupo político a partir de 2009. Você vai ter o aumento muito importante de demanda sobre reforma do FMI e você vai ter, a partir desse momento, e agora eu vou acelerar para não falar porque eu já falei 23 minutos, um conjunto de transformações internacionais, ao longo dos anos 2010 e agora até chegar aqui em 2024, que não são irrelevantes. Então, agora eu vou fazer retratos para a gente ver onde está, o dia 20 de dia. Primeiro, como eu disse, a partir de 2008, a gente vai ter a clara ascensão da China e a discussão sobre a China como potencial nova hegemonia ou novo ciclo hegemônico internacional. Você vai ter, então, a partir dos anos 2010, a construção mais efetiva dos países BRICS e uma virada geopolítica que eu coloco um pouco como marco temporal. 2014, com a ocupação da Crimeia pela Rússia. 2014 é um ano importante porque a Rússia ocupa a Crimeia, a Rússia expulsa do G8 que entre 98 e 2014, o G7 passa a ser G7 e G8, com a inclusão da Rússia. A Rússia, em 2014, é expulsa do G8, passa a ser apenas G7 de novo. A criação do Banco Anétrico de Investimento em Infraestruturas e do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, uma reforma muito limitada do FMI. Então, você tem aí os anos de 2014, 2015, eu vou dar aqui um marco desses anos, como uma virada em que o BRICS e aí, particularmente a China e a Rússia, começam a fazer ações que vão tensionar cada vez mais com o mundo ocidental. O novo momento é 2016, 2018, que é o momento mais claro da extensão da extrema-direita no mundo. Você vai ter o Brexit na Inglaterra, você vai ter a eleição do Trump nos Estados Unidos. Aí, a partir da eleição do Trump, uma clara contenção da China, contenção tecnológica, contenção comercial, e o mundo começa a ficar mais dividido, particularmente naquele imaginário da guerra fria, entre o Oriente e o Ocidente e aqui na periferia do capitalismo global, à direita, a gente vai ter a ascensão do Bolsonaro no Brasil e em outros países também. E depois, em 2020, 2023, a gente vai ter a pandemia e a pandemia vindo com aquelas muitas crises, a gente pode dizer, uma crise sanitária, uma crise social, a gente pode trazer mais crises e vai revelar com mais evidência, isso já estava recutado, mas a pandemia vai reforçar e revelar o aumento dos nacionalismos econômicos, dos políticos, do sacramento de um fundo entre várias fronteiras, judiciárias, de gêneros, de valores, a crise de valores que a gente vê é brutal, o que a gente quer enquanto direito humano e etc. A gente vai ter também algumas rupturas e reorganizações das cadeias de produção global, alguns dão nome de descriminalização, eu concordo, vão ser reorganizações dessas cadeias de valor, isso vai impactar particularmente a China, a invasão da Ucrânia pela Rússia em 1922, a aliança China-Rússia hoje um pouco mais clara do que estava dada lá em 2014 e as sanções contra a Rússia aumentando muito timidamente, muito limitadamente ainda os circuitos desdolarizados, então eu comecei com o dólar e volto com o dólar para cá, não é fácil desdolarizar, não é simples tecnicamente, não é simples politicamente, não é simples ideologicamente, não tem moeda que substitua o dólar ainda em termos econômicos, em termos políticos, em termos ideológicos, então ainda é muito relevante para os países todos manterem reservas internacionais em dólar, o país que mais tem reservas internacionais no mundo chama-se China, não é fácil para a China desdolarizar, é lindo o discurso, é lindo o Lula chegar no NPD e falar cobre turma pensando o que a gente tem desdolariza, não é fácil para ninguém desdolarizar, mas a gente tem um VIX agora expandido para o Oriente Médio, um genocídio acontecendo em Gaza, esse é o mundo que o G20 chega para ver, tá? Então esse é o cenário internacional de crise de hegemonia, de ausência de liderança e um G20 que aí passa a palavra para a Sandra que não é mais e por isso é difícil, tá? O G20 financeiro apenas, as finanças estão no coração do G20, mas ao longo desses anos o G20 foi expandindo tendo uma elasticidade enorme de agendas e hoje, gente, o G20 chega no Brasil e no Rio de Janeiro onde tudo cabe no G20, cabe mulheres, cabe favela, cabe juventude, cabe oceanos, cabe tribunal de contas, é uma loucura, cabe tudo, de maneira que é isso, é difícil a gente localizar o que é o que, acho que o Pé que trouxe quem é quem nesse cenário do G20. então a elasticidade enorme até, eu diria que é quase uma perda de foco que o tema financeiro, ele está vindo ali um pouco por trás de tudo e eu estou, falei com vocês no começo, na discussão da reforma da arquitetura financeira internacional, onde três grandes temas estão tautados, eu não vou me debruçar sobre nenhum deles para a gente perder mais tempo. O tema da reforma da taxação e da arquitetura da taxação global, como é que a gente taxa as grandes fortunas, como é que a gente taxa as grandes multinacionais, o tema da dívida que é o tema histórico do Jubileu Sul, os países estão quebrando, os países estão em dificuldades financeiras enormes, altamente endividados na África e na América Latina, só que hoje você tem a China como uma grande credora internacional, então a discussão da dívida está no G20 e a China não quer todo aquele debate que Sandra vai lembrar muito bem que algumas vezes tenham escutado no início, que era a troca de dívida por saúde, saiu da mesa, a China está varrendo e a China não está afim dessa discussão, tá? E o tema da reforma dos bancos multilaterais e das instituições financeiras internacionais. Qual é a pegadinha do G20? O G20 é um grupo informal, acredite se quiser. O G20 não tem estatuto, o G20 não tem sede, o G20 não tem presidência permanente, a presidência é votativa, então quem monitora o que é decidido, o que acontece no G20? Quem, quando acabar aqui o acúmulo no Brasil em novembro, aqui no Rio, quem é que vai dizer aquilo ali, a gente lutou, disputou o G20 social e botou lá na palma? tem que taxar 2% das grandes fortunas dos bilionários internacionais. Quem é que vai para monitorar se aquilo está sendo implementado? Não tem mecanismo de monitoramento do segmento, tá? E aí, a gente vai ter que ver como é que a gente faz a incidência, o que a gente faz, como é que a gente faz desse limão, uma limonada, recebendo aqui o G20 no Rio, para fazer os nossos debates, trazer as nossas pautas, fazer as nossas lutas. que são relevantes para depois. O que vai acontecer depois do mega evento que vocês mesmos trouxeram, tá? Só vou finalizar com a ideia do G20 como um processo, a Marta falou aqui, depois do G20 vai ter a COP30 ano que vem do Brasil, então é muito relevante a gente entender isso como um processo e no coração da agenda ambiental e a agenda da transição energética. Vou fechar aqui porque eu falei bem na hora, não precisava ter falado tanto, mas era necessário para fazer esse histórico e tentar situar um pouco para vocês o que a gente recebe no Brasil, de onde isso vem, qual é o momento que a gente está hoje. Agora a gente quer o texto, né? Olha a outra lindeza ainda. Muita informação, né, galera? O pessoal de RI não vale o que eu estou falando. Estou falando com os comunicadores populares, jornalistas. E daí, o que dá para publicar? Tudo bem com as cabeças? O que a gente precisa para organizar essas informações todas para elas virarem notícia? A Ana vai mandar um texto para a gente ou indicar uma bibliografia, um livro que a gente possa pensar final da Primeira Guerra, não foi, Ana, que você começou? Da Segunda Guerra. Final do Segundo? 45. De 45 para cá, porque são... Simone, dólar, padrão ouro, como é que a gente vai organizar essas coisas na nossa cabeça para receber o G20 e ser realmente parte desse debate? Né, Thaís? Simone? Então, Ana vai assumir o compromisso de mandar para a gente. Mas não precisa entender tudo, é só para entender de onde vem. As coisas têm uma história, não é? É que a gente não consegue, é muita informação. Na nossa cabeça de jornalista, ela é diferente. A gente precisa... Não é diferente. Então, a gente precisa... Fala, Simone. Diferente, é diferente, mas a única coisa que ficou na minha cabeça agora, o que a gente vai fazer, qual a luta, qual a coletividade, qual a nossa força para implementar as nossas decisões e as discussões nos evitam. Toda a história aí, agora, como a gente vai bater de frente com as questões que estão liderando? Tem que ter entendido a história. Com certeza. Tem que ter entendido a história. Então, o estudo, a cabeça de jornalista é diferente, mas a gente estuda. Então, qual é a primeira recomendação? A gente tem que ler alguma coisa a respeito do que foi contado até aqui para a gente entrar nessa participação política sabendo exatamente o que a gente está falando. A aula está gravada. por isso que eu perguntei aqui e parei. Vai gravar? Eu sabia que eu não ia pegar tudo de primeiro porque eu me conheço. Então, isso é muito importante. Outra coisa, por isso que eu disse para o pessoal que aí não vai porque aí é covardia, vocês estão acostumados com a aula e com leitura constante. Gente, não estou dizendo que jornalista não lê de jornalista é burro, não. Não é nada disso. É que a gente... Não é nada disso. O que eu estou dizendo é que eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, né? A gente tem que dar conta de muita coisa ao mesmo tempo agora. Então, como é que a gente para uma hora, lê, se informa e se prepara para entender o G20? É isso que a gente está fazendo aqui. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, era só para comprometer você, Ana, com esse material. Olha só, a Sandra vai entrar agora fazer a parte dela. eu não sabia o que ela vai falar e nem sei o que a Sandra vai falar. Depois, como é que vai ser as perguntas? Aí eu pergunto para vocês. A Sandra fala e depois abre para vocês perguntarem e tirarem as dúvidas. Estão anotando? Vão anotando? Estão... Entraram depois, né? Então, galera, anota, anota para a gente perguntar porque... Olha, assim, eu acho que uma aula como essa que a Ana deu é um... Não é toda hora que a gente pode ter oportunidade de sentar e ouvir uma especialista falar para a gente de assuntos tão importantes. A gente tem que abusar o tempo todo falando bobagem, morrendo, morrendo, morrendo. Parar, sentar, refletir, respirar. Olha só, a gente foi lá na Segunda Guerra. Eu estava lendo um livro de Jorge O, um livro que eu ganhei de um amigo e alguns ensaios dele, né? E a descrição que ele faz de como a comunidade, como recebeu o Hitler, tratou a chegada do Hitler, se a gente pegar exatamente como nós recebemos o Bolsonaro, achando que era um maluco. Tem nada de maluco. E ela falou da parte econômica, mas aí tem uma parte política tremenda envolvida nesse período histórico. A década de 30 do século passado é preciso ser estudada, porque coisas semelhantes acontecem na nossa época. Então, a gente tem que estar atento às décadas de 20 e 30 do século passado para saber o que a gente está vivendo hoje e aí saber o que a gente vai fazer. Então, a gente vai respirar, vai ouvir a Sandra, que também já vai assumir isso de, após a fala dela, enviar o texto ou uma dica de texto para a gente ler sobre o que ela vai falar e aí para perguntas, vocês estão aqui, sou jornalista, vocês querem perguntar. É isso. É isso, Simone? Eu sou a Sandra Quintello, sou economista, sou educadora popular e tem pelo menos uns 30 anos que meu trabalho é traduzir o economês, né? É a economia política popular, vamos dizer assim, porque precisa ser. Então, a gente, quando fala de economia, sempre assusta, né? Todo mundo fica, o que é isso? Eu não entendo nada e eu acho que tem uma barreira natural, quase. Eu não entendo nada da economia, de novo. É a coisa assim, eu não entendo nada da economia, então eu não entendo nada da economia. Isso é o sexo comum, vamos dizer, praticamente. E tem uma barreira, praticamente, também, para que a gente se debruce sobre isso, que é algo fundamental em nossas vidas. é da economia que a gente tira o sustento material da vida. É de onde a gente consegue garantir a sustentação material da vida, né? Então, isso tem que ser um assunto nosso, né? Isso tem que ser um assunto do dia a dia. E dizer que a economia política, quer dizer, significa que a economia, ela está simplesmente definindo a política, né? Porque quem define a política é a luta de classes. Quem define a política, quem define a economia é a luta de classes. Então, veja bem, desculpa, a política, então, a economia é estruturada em classe, né? Quem manda e quem amedece, quem tem os meios de produção e quem precisa vender a só onde a mercadoria é a força de trabalho para alimentar uma economia global. Então, em primeiro lugar, eu acho que quando a gente está lidando com a economia do G20, a economia política do G20, que é o que a gente vai, que a Ana trouxe, é perguntar a quem interessa o G20? Quando a presidência atual, que é a presidência do Brasil, quer dizer, não cadernos vão ver tudo isso, cada país assume a presidência por um ano e eles trabalham com a troika, que é a presidência do ano anterior, que é a Índia, o Brasil agora e o próximo vai ser a África do Sul. Não quer dizer que o Brasil assuma a agenda que saiu da Índia e nem quer dizer que a África do Sul vai assumir a agenda que saiu do Brasil. Quer dizer, eles ficam fingindo que vão assumir, outro finge que vai fazer e fica nesse jogo de empurra para quem vai enfrentar de fato os problemas que o mundo hoje enfrenta. vamos pensar a pandemia Covid-19 nós saímos da pandemia de Covid-19 com o que? Com um número maior de bilionários com a pandemia de bilionários que a gente vive hoje. A gente saiu da pandemia com a pandemia de que? Violência contra as mulheres. Naquele negócio fica em casa e lava as mãos nós vimos o que? Que maior da população nem tinha casa nem tinha água para lavar as mãos. E nós vimos que o confinamento forçado de quem pôde ficar confinado porque a maioria da população brasileira não conseguiu ficar a maioria da população do mundo não conseguiu ficar porque teve que sair para trabalhar quem conseguiu ficar confinado sofreu as mulheres violências dentro de casa que hoje a gente sabe que mais de 70% da violência doméstica passa dentro de casa não é na rua não é verdade? então a gente saiu da pandemia com esse processo de fome a fome no mundo cresceu e um processo crescente de concentração de riqueza os bilionários estão cada vez eu recomendo Claudinha aí o relatório desigualdade S.A. da Oxfam vocês podem baixar desigualdade S.A. com sociedade anônima que é da Oxfam vocês na faixa da Oxfam dá para baixar gratuitamente esse relatório tem todos os dados da concentração de riqueza no mundo recomendo inclusive dá para fazer ótimas matérias a partir daqueles dados ali claro que a gente quando dialoga com a Oxfam a gente comenta a ausência da discussão séria sobre a dívida pública porque um dos elementos mais desencadeador dessa concentração de riqueza é a dívida pública porque a dívida pública é uma espécie de catapulta ela pega o dinheiro dos pobres e joga na mão dos ricos de diversas formas e a gente vai falar um pouco sobre isso mas eu queria trazer novamente a discussão da economia política quando vocês lêem na imprensa quando vocês lêem na imprensa burguesa na grande imprensa burguesa as colunas econômicas quando vocês lêem por exemplo o valor econômico né ou quando vocês lêem por exemplo o Estadão ou o Globo o caderno de economia é simplesmente a visão só do andar de cima não existe o contraditório nos cadernos de economia da grande imprensa é todos os dias martelando que a economia capitalista é a única economia existente e que ela é a legitimidade em pessoa para operar qualquer política que eles queiram que seja operada então vai normalizando por exemplo agora mesmo o que é que está em pauta no Brasil no debate interno no debate da economia brasileira hoje do ponto de vista do Ministério da Fazenda é a busca do déficit nominal zero você já deve ter ouvido lido nas colunas de economia a questão da flexibilização do direito constitucional das garantias constitucionais do mínimo para a saúde e educação vocês sabem isso está garantido na Constituição brasileira de 88 que o mínimo das receitas tem que ir para a saúde e para a educação foi isso que garantiu o SUS durante a pandemia isso faz com que a saúde e educação sejam políticas de Estado e não políticas de governo quer dizer muda o governo não sai governo para governo tanto é que o SUS se manteve aos trancos e barrancos Deus sabe como principalmente os servidores da saúde sabem como os servidores principalmente durante a pandemia com o Bolsonaro durante o pandemônio que foi o governo do Bolsonaro então isso se deve também a isso então o que está acontecendo agora eles querem flexibilizar tirar enviar uma PEC para o Congresso Nacional que provavelmente se for enviada vai passar que é para tirar essa garantia constitucional do mínimo para a saúde e educação que está lá na Constituição brasileira e isso é gravíssimo e como é que a imprensa trata isso? A imprensa trata isso porque o Brasil gasta demais o governo brasileiro gasta demais com servidores públicos o governo brasileiro gasta demais é com saúde com educação com aposentadoria e tem que tirar então é um ataque permanente e constante aos direitos sociais por exemplo só que eles não colocam lá como o Melei fala o presidente da gente ineleito que ele é contra a justiça social o Melei fala isso eu sou contra a justiça social claro que a imprensa a caderno de economia não fala isso eu sou contra os direitos sociais e por isso eu defendo o déficit nominal zero eu defendo que o governo gasta muito quer dizer que o governo precisa gastar menos em despesas sociais chamadas de despesas primárias o que é que acontece? a imprensa vai normalizando a perda a perda de direitos os cadernos os cadernos de economia em geral eles normalizam as perdas de direitos ali está estabelecido uma visão única que é a visão do chamado mercado só que se a gente olha gente por exemplo o mercado financeiro brasileiro tem CPJ e tem CPF não é o mercado a mão invisível famosa mão invisível do mercado não é tem nome endereço quem controla o mercado financeiro do Brasil são os fundos de investimento são bancos são fundos de pensão que estão associados às agências internacionais por exemplo para vocês terem uma ideia aí também é importante essa informação três grandes fundos de investimentos no mundo que é o Black Hawks que está aqui no Brasil que é o Vanguard e o State Street esses três fundos de investimentos e ações etc eles controlam mais ou menos 30 trilhões de dólares suas carteiras 30 trilhões de dólares sabe quanto é o PIB global PIB de todos os países do mundo 100 trilhões então três agências privadas capital financeiro de fundos de ativos financeiros controlam basicamente 30% da riqueza mundial só que aí também tem um buraco que essa é a crise que o G20 que o G20 tenta administrar o PIB real quer dizer a riqueza real os copos as madeiras as minas os automóveis etc os salários tudo isso é 100 trilhões de dólares no mundo o dólar mas só que em termos de riqueza que circula no mundo riqueza de papel papéis que circulam papéis que são criados em Wall Street nessa confusão toda são 600 trilhões tá entendendo então a riqueza real como se eu tivesse um microfone a riqueza real só que sendo tá vendendo seis venderam seis microfones então a ideia é bem concreta então se todo mundo quisesse um microfone não tem só tem um microfone então essa é a grande crise hoje do capital que já se alasta há muitos anos quer dizer uma riqueza real de um e uma riqueza especulativa de seis entre um e o seis é a chamada bolha bolha especulativa e toda hora vai estourar estourou em 2008 estourou em 2008 pode estourar a qualquer momento simplesmente sumir dinheiro como subir em 2008 só que em 2008 quando o dinheiro sumiu quem perdeu o prebói foram os trabalhadores e as trabalhadoras que perderam suas casas a crise das hipotecas que foi a crise que gerou o lemon bros etc etc foi a crise das hipotecas ou seja super prime etc etc só que quem perdeu na real o microfone daquele o Black Rock ficou com o microfone dele agora os outros cinco que achavam que tinha o microfone ficaram vendo avírus e aí por exemplo o que fizeram a Espanha aí a crise se instalou Espanha Grécia e todo canto o que acontece o Estado bancou mas o Estado Nacional não bancou essa crise para que qualquer uma de nós aqui tivesse acesso a um crédito subsidiado para garantir sua casa não foi isso que aconteceu o Estado bancou o banco bancou o banco eles aqui já tinham com a vida e a pessoa a família que estava lá com sua casinha com o contrato tinha lá uma letrinha bem pequenininha que eles não leram né dada a crise perdi a casa perderam as casas então na realidade o capital primeiro que o capital é internacional né e o capital ele é uma relação social não é necessariamente dinheiro é uma relação social uma relação social de exploração por que que a gente perde direitos os trabalhadores e trabalhadoras hoje trabalham num regime de 6 por 1 né antigamente uma trabalhadora de caixa de supermercado tinha um final de semana e aí quando trabalhava no final de semana ganhava hora extra trabalhava um domingo a cada não sei quanto tempo agora não agora é 6 por 1 e esse 1 não significa que é um domingo ou um sábado pode ser uma segunda-feira pode ser uma terça-feira vocês imaginam as relações sociais que se estabelecem a partir de uma dinâmica de trabalho como essa uma mulher que a maioria é mulher nunca mais vai passar um domingo com seus filhos com sua família com sua mãe com sua tia com seu cachorro papagaio periquito o que for porque essa organização social é toda esgarçada é toda destruída pelos interesses do capital então essa é a lógica né do capital e uma lógica de exploração máxima não é só da força de trabalho que é onde se dá um núcleo duro da exploração do capital mas é também da natureza então quando nós estamos vendo hoje o Rio Grande do Sul destruído horrível a situação toda a nossa solidariedade nossos companheiros companheiros principalmente as populações mais empobrecidas porque tudo bem mudança climática tá mas quem é que é atingido com mudança climática já virou mansão aí quando chove só que cai morro então a luta a discussão de mudança climática é só de classe também né a quem quem sofre com a mudança climática então no Rio Grande do Sul um estado que foi totalmente destruído seu bioma natural o pampa totalmente com tudo é soja vocês sabem que hoje no Brasil tem uma área plantada de soja isso vocês vão encontrar em canto nenhum de jornal da economia né é maior do que a Alemanha só de soja há mais ou menos 48 hectares 45 milhões de hectares de soja plantada no Brasil hoje mais ou menos um cidadão pra e a Alemanha tem 35 milhões de hectares então nós temos uma área plantada de soja no Brasil hoje maior do que toda a Alemanha junto todo o território alemão unificado Alemanha Oriental Ocidental Alemanha unificada então quando imagina vocês ter um pampa com sua com sua seu bioma natural desmatam tudo arrancam tudo pra plantar soja pra plantar o calito então aí acaba a soja as matas ciliares as matas ciliares são aquelas matas ao redor dos rios que protegem os rios então quando a água transborda aquela mata segura o transbordamento dos rios não tem mais então as chuvas o volume das chuvas aumentou muito mas junta isso outra coisa a impermeabilização do solo todo lugar asfalto todo lugar asfalto a modinha agora da classe média a classe média condomínios tipo Alphaville nas periferias das cidades todas que eram antes mata hoje é condomínio tudo asfaltado tudo asfaltado as cidades todas asfaltadas para onde essa água vai um processo de especulação imobiliária que produz isso também então exploração da natureza máxima trabalho natureza e criação de novas mercadorias criação de novas fronteiras de acumulação de capital de relações sociais de exploração e expoliação então está criando vamos na história só que lá durante a revolução industrial século XVIII na Inglaterra a terra a terra não era mercadoria aquele livro o jovem o filme o jovem Marx já viram aquele filme o jovem Marx é maravilhoso porque a primeira cena é essa é uma mulher caletando madeira para fazer seu fogo para fazer o fogo de comida e as terras começam a ser cercadas e elas não têm mais acesso àqueles gravetos para fazer o fogo então começa o cercamento das terras a terra passa a ser mercadoria o trabalho passa a ser uma mercadoria porque o trabalho agora vale por hora trabalhada que não era antes e por aí vai então a água passa a ser mercadoria há poucos anos atrás a água passou a ser uma commodity quer dizer a mercadoria comercializava nas bolsas de valores e é uma mercadoria comercializada nas bolsas de valores a água as sementes também agora o ar o carbono com o mercado de carbono hoje a fotossíntese que a planta faz é uma mercadoria no mercado de carbono quer dizer uma nova mercadoria que expande 89 caiu o muro de Berlim vocês imaginem todo o leste europeu ali expandindo para o mundo da mercadoria serviços públicos privatizados o mercado consumidor as quinquilharias todas do ocidente quer dizer o capital ganha um fôlego depois daquera no muro de Berlim também então na realidade o G20 é isso faz parte do mesmo jogo esse capital que é internacional que tem que lidar com a crise permanente tem que lidar com esse 1 com esse 6 com essa crise de acumulação aí com uma que aí também a concentração de riqueza cada vez maior cada vez maior um número maior muita gente faminta muita gente o exército de reserva vamos dizer assim cada vez maior também essa massa de descontentes ganhando pouco que já não se organizam em sindicato que já se submete a qualquer condição de trabalho eu ganhava 20 reais por hora mas estou vendo ao meu redor ninguém está ganhando mais isso eu me submeto a trabalhar por 10 reais na hora aí eu tenho que trabalhar ao invés de trabalhar 15 horas por dia eu tenho que trabalhar 20 horas por dia vocês viram que saiu uma pesquisa recentemente muito interessante pela Unicamp ela investigou os entregadores de comida né iFood essas coisas Uber Eats esse negócio e ela chegou à conclusão lá que tem 80 tem trabalhador 30% do que eles entrevistaram lá trabalham 80 horas por semana a nossa legislação diz 44 horas 30% deles entregam trabalham 80 horas por semana mais ou menos 30% também trabalha com fome e com cedo entregam comida mas passam fome a maioria sofre problemas de saúde pressão alta jovens maioria negra maioria é claro porque as bases a pirâmide social brasileira é mulher negra depois vem homem negro depois mulher branca depois vem homem branco então falou de impacto social no desmonte da política trabalhista no desmonte da política qualquer que seja vai afetar quem no Rio de Janeiro quem mais morreu de negras foram mulheres negras por quê? porque as mulheres negras são as mais suscetivas não porque são as mais lascadas que tem como pior que está em condições piores de vida aí corre mais então o sistema é esse então o que é o G20? o G20 ele quer garantir o quê? o rentismo o que é o rentismo? o rentismo é quem ganha dinheiro gera dinheiro dinheiro gera dinheiro dinheiro gera dinheiro quando eu falei Blackhawks Straight Street e a outra agora é Evangarde essas três quer dizer vivem de quê? produzem um parafuso não produzem um copo d'água é só papel dinheiro que gera dinheiro que gera dinheiro que gera dinheiro que gera dinheiro e quem paga a conta sempre somos nós a classe trabalhadora como? com nossas perdas de direitos por exemplo a reforma da previdência que o Bolsonaro conseguiu fazer que o Temer não conseguiu fazer e o direito de todo mundo entregou nossas previdências para quem? para o banco para os fundos privados para os fundos de pensão fundo de pensão né pensão lembra na crise de 2008 mesmo nos Estados Unidos um monte de trabalhador muito trabalhador perder a aposentadoria lembra Detroit General Motors né os velhinhos lá ficaram sem receber a aposentadoria porque a aposentadoria lá não é uma garantia do Estado é um fundo privado e aqui a reforma da previdência do Bolsonaro também está favorecendo isso está favorecendo que todo mundo queira ter uma previdência privada desinvestindo do fundo público porque o fundo público é um fundo coletivo nosso todo mundo né então quando a gente está falando do Gê Vinda a gente está falando disso a gente está falando de perder direitos a classe trabalhadora perder direitos eles estão lá em cima dizendo isso mutando mulher mutando favela mutando tudo mutando clima mas acho que realmente essa galera quer resolver clima porque se você resolver clima não estava acontecendo o que está acontecendo em Rio Grande do Sul né ou o que acontece todo ano aqui em Petrópolis se quiser tem é mercado novo mercado mercado clima né novo mercado que eles transformaram o oxigênio e o mercado unido como transformar a terra como transformar o dinheiro como transformar a nossa força de trabalho como transformaram a água como transformar a previdência e por aí vai a educação a educação a mercadoria hoje em dia muito valiosa não é verdade então é o seguinte de um lado o rentismo né eles querem eles têm o dinheiro e eles querem ganhar cada vez mais e garantir políticas públicas que o Estado seja máximo para eles o pessoal fala Estado mínimo porque o Estado hoje é mínimo valela o Estado é mínimo para os direitos sociais tá mas o Estado continua sendo o máximo para o capital e aí e outra coisa também quando a gente isso tudo de um lado né rentismo e de outro lado austeridade quando eu falei que a política central hoje é a perda dos direitos constitucionais de saúde e educação tem a ver com o que? com austeridade o que que é austeridade? essa política de austeridade que vem lá dos anos 80 pelo menos dos anos 80 eu estudei economia dos anos 80 então era aperta o cinto temos que apertar o cinto era tinha que apertar o cinto porque a gente tinha que apertar o cinto o governo ia cortar os gastos para poder apertar o cinto diminuir as despesas para poder honrar os compromissos e aí sempre essa história do ajuste o ajuste o ajuste fiscal o ajuste fiscal quando vocês ouvirem a palavra ajuste fiscal pensem sempre assim o que é que eu estou perdendo? o que é que vão tirar de mim? vão tirar da presta da minha filha? vão tirar do dinheiro da universidade pública? das universidades públicas da igreja que estão ameaçadas de fechar em junho a UFRJ não tem dinheiro mais a partir de junho por aí vai é o ajuste é o austeridade austeridade com gastos sociais jamais com os gastos financeiros porque hoje o Brasil remunera o capital financeiro com dinheiro público mais ou menos dois trilhões de reais o nosso orçamento público para 2024 é de cinco trilhões de reais certo? cinco trilhões que o governo federal tem para gastar com o Brasil só que dois é para o capital financeiro dois vai direto para os fundos vai para esses black and rock da vida para os vanguards da vida para os state street da vida para o Itaú da vida para o Bradesco da vida que são eles eles que se beneficiam com essa política e por trás disso tudo tem os grandes gerentes que a Ana mencionou eles foram criados em 44 que esse ano 80 anos nós não queremos reforma nós jubileu não queremos reforma de Banco Mundial e FMI a gente quer que eles fechem as portas nós dissemos 80 anos basta basta porque a política e eu trouxe para vocês é interessante porque como vocês são jornalistas comunicadores eu acho que vale a pena trabalhar as contradições depois a gente manda que é é uma comunicação de imprensa muito bom do Banco Mundial conjunto do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional eles estão comemorando 80 anos esse ano inclusive nós temos uma campanha vocês podem entrar nas nossas redes sociais que é 80 anos é internacional então quando eles fazem reforço na colaboração entre o FMI e o Banco Mundial o diagnóstico que eles fazem parece com o que a Ana fez agora o mundo em crise clínica com o que eu fiz também endividamento tudo diagnóstico é parecido aí quando ele vem as soluções que eles propõem aqui que o Banco Mundial e o FMI vão continuar fazendo o que você quiser em nenhum momento eles se sentem autores sujeitos dessa desgraceira toda que está acontecendo porque por exemplo toda essa política ambiental desenhada que financeiriza a natureza que financeiriza o mercado de carbono que financeiriza as praças os parques as áreas de reserva e tudo foi desenhado pelo Banco Mundial a parceria público-privada que está em tudo hoje em dia vocês sabem que aqui o PPP do Pússio Maravilha é a maior PPP do Brasil a primeira grande PPP do Brasil vocês sabem que o VLT é um PPP e olha o VLT é um PPP certo? parceria público-privada uma PPP do Rio ah, do acordo olha só que maravilha que é o PPP eu também quero um PPP na minha vida quando eu não conseguir pagar o boleto alguém vai ter que pagar porque veja bem como é que é é 200 mil passageiros por dia esse é o acordo 200 mil passageiros por dia se o VLT não atingir 200 mil passageiros por dia a prefeitura vem que delícia maravilha, né? sem prejuízo então se dá 180 mil a prefeitura vai pagar a diferença de 20 mil passageiros diários pra poder não ficar ninguém de prejuízo não era pra ser tarifa livre, gente? não era pra ser tarifa zero no VLT? o VLT diz que isso é um transporte gratuito porque a prefeitura tá pagando 200 mil por dia pela essa parceria público-privada e parceria público-privada é o seguinte é prejuízo pro Estado e lucro pra quem faz pra quem recebe a concessão então isso é ideia do Fundo Monetário Internacional então esses caras Banco Mundial foi criado pra reconstruir a Europa o banco era o nome dele é esse e na realidade ele sempre foi o selador dos interesses do andar de cima o FMI e o Iden mostrei no som dessa época mas quando eu estava na economia nos anos 80 a gente recebia aqui as missões do FMI chegava uma galera uns 5, 6 todos de terno às vezes começou a ter as mulheres também no meio com as pastinhas assim ficava nos melhores hotéis em Brasília saiam de lá com a carta de recomendação mas tanto fazia gente se é Brasil se é Austrália se é Moçambique Nova Zelândia o que fosse mais ou menos a mesma coisa ajuste fiscal privatizações diminuição dos gastos públicos e por aí vai então eu queria trazer isso e por fim uma agenda central também do G20 é a questão da transição energética e eu queria já divulgar para vocês uma pesquisa que o Intervoz está fazendo que vai ser divulgada em junho que é como a imprensa está tratando esse tema da transição energética então eles têm uma matéria aqui que eu já pedi para passar para vocês também que é o que a mídia silencia para passar depois da oficina que assim que terminar a oficina vocês vão receber o que a mídia silencia quando o assunto envolve energias limpas gente isso é um assunto sério isso porque isso é a moeda de troca que o governo está dando é eólica todo mundo vai achar que é maravilhoso solar também que lindo não é é um impacto terrível nas comunidades é impacto ambiental o Ceará sabe muito bem do que eu estou falando e agora eles querem botar eólica offshore que é eólica no mar tem um cinturão que começa no Rio Grande do Norte vai até a Colômbia é financiado com o Banco Mundial que é eólica offshore todo esse litoral e a mídia silencia porque é desenvolvimento é mídia é renovável é uma narrativa sedutora salvacionista e superficial então o que a gente queria o que eu queria trazer aqui para vocês na realidade primeiro é a dimensão da visão crítica sobre o que como a economia é tratada na grande empresa de maneira geral é contra nós agora a gente tá é contra nós contra os nossos interesses eles de forma sistemática profunda e orgânica defendem o andar de cima né na economia política então por isso que eu acho que nós jornalistas vocês né jornalistas comunicadores populares trabalharam economia política desde baixo desde os setores populares né desde uma visão de classe da classe trabalhadora apontando a perda de direitos apontando os impactos reais na vida da classe trabalhadora desse modelo econômico que o G20 só reforça se pincelada de social de ambiental de verde isso é falcatrua isso é o que o capital faz sempre pra se renovar pra ganhar mais mente e coração no momento que ele tá acuado olha os Estados Unidos olha a juventude ocupando todas as universidades dos Estados Unidos o que pra mim é uma grande alegria do meu coração porque é do coração do sistema também que pode cair obrigada gente imagina passou dois minutos é o seguinte vocês estão com vontade de perguntar vocês estão com dúvida pois é então a gente tava no planejamento tem um lanche agora mas as vezes a gente vai pro lanche e dá uma enfraquecida no debate então o que vocês preferem vocês querem perguntar já vocês não tão afim de perguntar nada pra nós assim ó é jornalista a gente não tem obrigação de saber tudo aquilo que eu comecei a conversar antes mas a gente tem obrigação de saber perguntar a arte na comunicação no jornalismo é saber fazer a pergunta não é saber a gente não tinha que saber o que elas sabem elas que estudaram pra isso mas a gente tem que saber o que a gente quer perguntar pelo G20 só se me dá só um segundinho eu por exemplo eu quero saber como é que está a organização da cúpula dos povos primeira pergunta que eu faço o cúpula dos povos e G20 social são coisas paralelas nós vamos participar de um ou de outro nós vamos participar dos dois como é que teve uma reunião no sindicato dos professores que parece que foi muito boa parece que não você disse outras pessoas disseram que foi muito boa quem participou dessa reunião assim pra nós como é que vai ser a nossa participação nessa história como é que a gente entra no processo de conversa sobre a cúpula dos povos ou G20 social qual é o calendário da cúpula dos povos isso assim eu como jornalista eu preciso disso pra sair daqui e escrever eu preciso disso pra informar no boletim do NPC que vai sair na semana que vem Simone por favor eu sou Simone eu só queria complementar porque eu esqueci o nome dela Ana ela disse que não tem um presidente no G20 e todas as pautas que a gente coloca no G20 não vão pra frente porque não tem ninguém que verifique isso então eu gostaria de saber complementando a pergunta da Cláudia o que a gente pode ajudar pra que essas pautas sigam em frente entendeu porque não adianta nada se a gente chega lá faz as pautas falando das coisas que a gente precisa e tal e isso realmente não andava essa é a minha pergunta tem um rapaz ali e Simone e tem a Dilson primeiro gente o a Dilson primeiro desculpa Dilson desculpa meu querido não assim nessa linha das tuas perguntas Cláudia o que a gente quer do G20 porque está tendo toda essa mobilização viramos a cidade capital do G20 etc com uma circunstância mas tem toda uma história pelo que eu entendi no fundo no fundo ao fim e ao cabo não há muita diferença do G20 em relação ao G7 ao mesmo tempo existe um projeto hoje de país que quando se fala que o Brasil voltou existe uma aposta que o G20 seja uma outra coisa distinta do que se propondo a ser o que a gente pode querer do G20 e como construir isso fazer isso acontecer desculpa esqueci teu nome depois Simone do túclo de comunicadores da BIC Bem a Sandra ela falou a respeito que o G20 é o sinônimo da perda de direitos e quando a gente fala da perda de direitos a gente tem um rosto tem uma característica de quem vai perder esses direitos como também foi bem citado por ela e aí a gente se questiona em qual momento essas pessoas são convidadas para o debate para se entender o debate principalmente porque se a gente fala de uma pirâmide social onde a mulher preta está na base automaticamente a gente não vai reconhecer esses corpos no meio desses lugares de tomada de decisão então a questão toda é como que a gente engaja essas pessoas que vão perder seus direitos nessas discussões Oi a minha questão é que a Ana disse que não tem uma liderança específica se há possibilidade de ter uma liderança coletiva e como a gente deve agir e entender tudo isso e participar mais ainda da Ana eu sou Jéssica sou moradora de Manguinhos comunicadora popular professora e a minha fala vai muito no sentido da minha participação enquanto jovem negociadora pelo clima que foi uma das iniciativas da prefeitura para a gente começar a pensar nessas articulações de negociações através dos jovens e aí eu também acho que a gente precisa mudar um pouco a linguagem acho que muitas das vezes quando a gente quer falar sobre políticas públicas e gestão pública a gente ainda tem uma linguagem muito carregada do academicismo ainda existe muito essa disputa de narrativa e essas palavras que muitas das vezes estão afastadas da realidade de um jovem periférico favelado essa é a verdade então não tem mais espaço para a gente falar sobre o que corta de fato e o que perpassa a gente a nossa pele de forma muito acadêmica então acho que fica aqui uma proposta para a gente pensar um grupo para a gente começar a transformar essas palavras que são tão difíceis que estão tão distantes da base em palavras mais palpáveis em coisas mais concretas chegar lá para que eu consiga falar com a minha manicure para que eu consiga falar com a minha avó para que eu consiga falar com as escolas eu acho que é um dos caminhos que a gente precisa e até mesmo sair daqui como porque é a primeira vez que eu estou num espaço fora dos jovens negociadores pensando aí o G20 eu não fui indicada não estou dentro de nenhum grupo do G20 apesar de ter participado do projeto e aí eu também fico me perguntando quais são os corpos que eles querem que estejam lá e aí muitas das vezes quem questiona quem está ali analisando criticamente muitas das vezes vai ser excluída não vai parar não vai parar nas viagens internacionais enfim aí já é uma questão um pouco pessoal que eu tenho que trabalhar na terapia mas o ponto dessa essa comunicação precisa de fato ser acessível e aí fica aqui uma bola para a gente não tem outro espaço tem que ser a gente a pensar esse grupo de trabalho a pensar essas articulações como é a nossa música Jéssica eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça todas as mães se reconheçam se a mãe da gente não entende o que a gente está falando a gente está falando é nada eu posso ver essa você deve cuidar estão lá jogados tem uma pergunta aqui da Carla da Hora jornalista que está falando de juiz de fora e aí ela está perguntando quais os principais desafios de comunicação no escopo do G20 e aí tem o Gabriel Nascimento ele faz um comentário com a pergunta olá gostaria de tirar uma dúvida sobre o G20 no governo Bolsonaro é sabido que a credibilidade internacional do Brasil ficou prejudicada também com o governo e com os esforços do Itamaraty houve um investimento gigantesco na política externa brasileira dito isso vocês acham que o Brasil se constitui como um ator global e possui credibilidade internacional mais alguma pergunta pessoal super importante aí as perguntas até para limpar o terreno que às vezes eu falei algumas coisas rápidas não e principalmente no final para a gente entender primeiro o G20 ele não tem uma presidência permanente ele tem presidência rotativa então por isso que esse ano está com o Brasil a bola que veio da Índia em novembro do ano passado e que vai para a África do Sul ano que vem e então o que a Sandra mencionou o que a gente organiza é uma estrutura que eles chamam de troika são três presidências permanecem uma com a outra e aí depois vai passar depois veja bem para os Estados Unidos eu Ana acho que aí o G20 arrisca se tornar irrelevante ou terminar porque o Trump se ganhar nos Estados Unidos ele não vai fazer G20 no Estado podem escrever ele não vai levar a China para negociar lá então isso leva a outra questão quer dizer o que fazer para monitorar o que nos importa aí e afinal o que queremos já que não teria isso não foi o que eu disse mas é muito importante a pergunta para poder me corrigir diferença com o G7 o G20 é hoje o único espaço global que tem dentro dele o G7 e o BRICS isso não é qualquer coisa não tem tomada de decisão não tem estatuto não tem sede não tem quem vai lá monitorar se fez ou não mas ele tem sim as principais potências internacionais dentro dele hoje se a gente for trabalhar com a cabeça do internacionalista o que importa é a política das grandes potências não é a minha pegada eu sou que nem a Sandra eu olho o andar de baixo não olho só o andar de cima mas a política das grandes potências se a China para os Estados Unidos não derem valor para o G20 o G20 perde a sua então o que que hoje está acontecendo tem acontecido uma sucessiva presidência de países digamos assim médios veio da Indonésia foi para o Brasil foi para a Índia foi para o Brasil foi para a África do Sul então cabe aí a gente do chamado Sul Global botar a agenda e ver o que que vai fazer ali se interessa ou não para as nossas pautas porque a origem do G20 como eu falei está nas medidas financeiras e na agenda da regulação ou gestão das finanças global agora tem muita diferença para o G7 o G7 é o grupo real de poder e que tem uma articulação ideológica e política o G20 não tem o G20 reflete isso é muito importante eu tentar a geopolítica internacional as tensões estão ali a Rússia não vai o G20 não vem porque o G20 não vai poder viajar e daí por diante a China não foi na Índia no passado porque a Índia e a China tem tensões entre eles então a China esvaziou o G20 da Índia mas o Biden foi e os americanos nadaram de braçada lá agora a tendência é a China vir porque a China tem muitos interesses no Brasil mas a gente não sabe se os americanos vêm que eleição nos Estados Unidos é antes do G20 é antes de novembro é em novembro também mas é no início do mês então corre altíssimo risco dos americanos não virem mandarem qualquer representação formal porque se o Biden perde o Trump não vai então a gente vai lidar com essa geopolítica então o que acontece o que acontece o Trump quis criar uma marca do Brasil no G20 que é a chamada participação social que vocês estão vendo aí vocês estão vivendo isso a pergunta da Cláudia é isso vocês todos vai ter o G20 olha só a confusão o que é uma sopa de letrinhas que a gente tenta resolver um pouco aqui no caderno você tem o G20 social que nunca aconteceu é a primeira vez na história do G20 que acontece uma coisa chamada G20 ninguém entende o que que é nem os movimentos sociais aí o governo não sabe direito o que que é aí agora eles estão tentando limpar um terreno dizendo assim então o G20 social vai ser a reunião dos grupos de engajamento do G20 que são 13 estão aqui listados no nosso caderno tá mas ah mas é isso mas vai ter abertura quem quiser pode vir então ninguém entende muito bem e não é pra entender porque nem ele sabe é uma coisa experimental aí agora então vai sempre existir e a gente não sabe a África do Sul assume ano que vem a gente não sabe se a África do Sul vai fazer o G20 social tá então tem o G20 social ao lado do G20 social tem o C20 que é o grupo de engajamento da sociedade civil que quem tá coordenando é a Associação Brasileira de ONG Zabong aí o pessoal da ActionAid tá participando é todo o pessoal que vai participar o BBC acompanha de fora o BBC tá na parte do centro de pesquisa o Jubileu disse a gente não quer participar aí é de cada um que vai entrar e a terceira coisa é que vai ter uma cúpula dos povos são três coisas diferentes é muito confuso vocês viram quando soube perguntar e a Sandra vai poder falar da cúpula dos povos melhor é o que eu acho muito importante a gente pensar o seguinte e aí eu e Sandra temos uma divergência nisso o G20 é o capital financeiro mas é o limão que ele mandou o Lula falou assim eu quero trazer o tema do fome o outro vai falar assim eu quero taxar de grandes fortunas aí o outro vai falar assim eu quero trazer a discussão da transição energética e Sandra falou isso muito bem em outro grupo que a gente participa a transição energética ela vai ser a linha condutora entre o G20 e a C430 vai estar na ponta da agenda esse é o tempo esse é o que os caras querem porque envolve tecnologia porque envolve grandes investimentos porque envolve a China o Brasil envolve a disputa geopolítica porque envolve a grande extração dos minérios necessários para a transição energética então a América Latina está envolvida esse é um tempo chave agora a credibilidade do Brasil e o que que eu falei sobre liderança o que que acontece em termos globais o mundo hoje não tem para bem ou para mal porque eu acho que é bom essa guerra eu não quero que ninguém venha para nós ajudar a guerra a gente sofreu a hegemonia dos Estados Unidos e agora eu tenho colegas que querem a hegemonia da China eu não quero a hegemonia de ninguém eu quero que a gente possa construir o nosso futuro mas o Brasil procura nessa ideia do sul global ter uma liderança então a Índia tentou isso também ano passado o G20 se tornou um pouco um espaço isso a gente percebe quem está acompanhando as últimas reuniões porque como é isso como tem uma ausência global quem assume o G20 fala eu quero dar a agenda eu quero ter um protagonismo eu quero ter uma liderança então a Índia fez isso para a sua agenda e aí o Modi que é o primeiro ministro da China desculpem da Índia ganhou espaço ele ficou personalizado na figura dele agora ele vai ganhar a eleição aí ele tirou proveito para ele e o Brasil o que que é o que que é o Lula com isso essa que é a questão porque de um lado como foi perguntado o Brasil voltou com certeza a ter credibilidade era muito vergonhoso estar nos espaços internacionais com o Bolsonaro não era pouca vergonha era muita era muita agora tem a agenda deles a extrema direita tem a sua agenda não vamos esquecer que eles estão firmes e fortes agora claro que a gente tem melhores condições de outras pautas então botou a questão da desigualdade botou a questão da fome botou a questão da energia e do meio ambiente tudo bem botou a questão são as três das agendas do Brasil da reforma da governança global e o Lula ele foi esperto ele não quis botar só a reforma do FMI do Banco Mundial ele quer a reforma do Conselho de Segurança da ONU então colocou lá mas isso não são coisas que o Brasil vai atingir o que que ele quer ele quer pautar o debate ele quer abrir espaços para discutir mas como você disse lá no começo ninguém espera que a decisão que for tomada aqui que vai ter uma declaração que vai sair daqui dia 20 de novembro com ela aquilo vai ser necessariamente implementado o que a gente tem é a possibilidade de incitir de debater de trazer nossas pautas de tentar pautar e tá mas não necessariamente aquilo vai ser uma obrigação dos governos é como é que a gente tenta aproveitar esse espaço pra fazer outras discussões ou outras lutas ou reconectar a gente tem conexão com o pessoal da África do Sul por exemplo como é que a gente vai discutir o pessoal de Segurança tá falando economia antirracista faltaram isso no tempo como é que a gente constrói uma economia antirracista então vamos entrar né no debate e ver o que que o que que realmente transforma ou que é só maquiagem então pra fechar isso né a participação social tava num debate semana passada quer dizer se não tem participação nenhuma a gente critica mas se tem a gente também critica porque qual que é o problema é a incidência participação sem incidência participação pra tirar foto e botar no Instagram é lindo gente mas a agenda tá toda a decisão tá toda tomada de antemão o G20 social vai ser nos dias exatamente anteriores à cúpula ali tá tudo decidido não é uma participação coincidência isso a gente fala pro governo a gente já falou isso pro governo porque tá tudo sendo tomado o que que vai pra declaração do chefe de estado é o que tá sendo discutido agora em julho vai ter uma reunião chamada do atribuírio dos xerpas que são os diplomatas aqui no Rio vai fechar a cidade como fechou há uns dias atrás e é ali que vai ser encaminhado porque isso aí que é mas daí ele vai pra eles debaterem a gente não sabe se vai entrar depois é só pra tirar foto é só pra aparecer é uma participação sem incidência e aí a gente tem que perguntar até onde a gente vai legitimando né os espaços ou não a partir do que a gente quer com esses espaços que aí entra no tema da Claudinha da Cúpula dos Faltos beleza rapidinho aqui primeira coisa calendário a Cúpula presidencial né ela vai acontecer nos dias 18 e 19 de novembro né então a segunda e uma terça né a Cúpula dos Faltos que devem ter 10 anos semana que vem nós vamos ter um seminário nacional pra definir mais isso tá gente ainda tá tudo ainda porque a correria tá grande não tá pequena é da semana que vem 8 e 10 9 e 10 nós vamos ter um seminário nacional de preparação a Cúpula dos Faltos mas tudo indica que vai ser nos dias 16 e 17 que é um sábado e um domingo tá a princípio nós queremos dialogar com essa agenda do governo dialogar como por exemplo o governo tá dizendo aí combate à pobreza pra nós combate à pobreza é basicamente reforma agrária e reforma urbana não é criar um fundo global algo no cegueiro no citaônico tá lá na atmosfera enquanto a reforma agrária tá parada né a demarcação de terras indígenas a demarcação de terras quilombolas pra nós isso é combate à pobreza e desigualdade né é a questão da moradia enfrentamento às péssimas condições de vida das pessoas condições precárias são mais de 100 bilhões de residências no Brasil e condições precárias fora e 7 bilhões de famílias sem teto né então isso é pra gente agora o problema que a gente quer apontar também é que essa agenda primeira que é o ponto número 1 da agenda oficial combate à pobreza agenda número 2 mudança climática transição energética essa transição energética que está em curso no Brasil hoje ela é contraditória com a agenda do combate à pobreza porque os territórios onde estão sendo instaladas as eólicas os territórios onde estão instaladas as fazendas solares são territórios que produzem alimentos o Ceará por exemplo com essa planta offshore financiada pelo Banco Mundial ela vai simplesmente excluir 70 mil famílias de pescadores e marisqueiras o consumo de proteína que é algo que combate à fome vai estar extremamente comprometido eu aprendi com a companheira do Ceará que é a Soraya Tupinambá do Instituto Terra Mar que é uma grande especialista nisso ela disse a diversidade de peixe é muito grande no oceano daquela região ali do nosso país são peixes pequenos são peixes diversos são peixes que tem características próprias eles vivem nessa diversidade eles são muitos porque eles são eles são muitos e sobrevivem porque são diversos entendeu faz parte daquele ecossistema ali com essas as embarcações são pequenas e é porque é a embarcação pequena que é compatível com esse tipo de pesca tá entendendo então aí você coloca algumas offshaws já viram já viram o que que eu tô falando essas 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 eólicos offshaws são as torres os ventiladores de três e outra coisa aquela aquela negócio lá o que a hélice ela é feita de uma madeira levíssima que só tem em Equador aí devasta a floresta no Equador pra trazer a hélice pra cá aquela torre é um é só o transporte daquelas torres congestiona estradas inteiras impactam de maneira brutal tudo isso não é nada e outra coisa sabe pra que tudo isso pra exportar como é que exporta através do hidrogênio verde o que que é hidrogênio verde eles instalam uma planta que através do processo de eletrólise eles separam o hidrogênio do oxigênio você vê que a pessoa é metida mesmo aqui tá vai falar disso não vai aprendendo convido né eu sou especialista nisso gente é só o que eu aprendi e que eu passo pra diante e vocês se aprofundem sem quem se interessar aí é o seguinte eles transformam por eletrólise separam o oxigênio do hidrogênio o hidrogênio ele por outro processo que eu não sei mais o nome eles transformam em amônia essa amônia é empacotada e ela vai de navio até Portugal quando chega em Portugal ela passa por outro processo pra voltar a ser hidrogênio pra por gás adulto chegar na Alemanha e chegar e a Alemanha por quê? porque a Alemanha depois que essa guerra da Ucrânia e a Alemanha tá de joelho pra OTAN a Alemanha os Estados Unidos terceirizou a guerra pra Alemanha pra Europa tá de joelho tá precisando de energia cortou o gás russo explodiu eles bem explodiram lá o gasoduto lá no mar do norte por aí vai o que que acontece? estão sem energia então precisa da nossa energia então a gente tá garantindo a taxa energética deles lá as custas dos nossos territórios território território de quem é de rico mas não território preservado território quilombola território pesqueiro marisqueiro território indígena é essas áreas então a pauta 1 e a pauta 2 de governo tá em contradição então a gente não pode virar de Irlanda da eólica a gente não pode virar de Irlanda como chamou o presidente Lula então a gente tem que pensar o Brasil ano passado teve superávit energético o Brasil ano passado produziu mais energia do que consumiu por que que a gente precisa de tanta energia assim? por que que a gente precisa de fazenda de 10 mil hectares de solar? 10 mil hectares de solar uma fazenda de solar é o seguinte cria um clima microclima ao seu redor e ninguém produz mais nada ali aí o calor que fica embaixo da placa chega a 80 graus mata a vegetação os micro-organismos que é o sertão a caatinga ele é um bioma no Brasil nós temos um bioma chamado caatinga ele é de uma diversidade enorme de uma riqueza enorme então eles como é que o que o sistema considera? que aquilo ali não é nada aquilo ali é terra seca que não tem ninguém não é tem riqueza ali tem um ecossistema ali que vocês estão me atrapalhando então eu quero dizer o seguinte então que essa pauta do oficial são essas três então a cúpula dos povos nós queremos fazer um debate sobre isso sobre qual é as nossas propostas o combate à fome e desigualdade já falei alguns qual é a nossa proposta para a questão climática e a questão ambiental agroecologia e por aí vai o modelo de respeito ao modo de ser de viver das pessoas demarcação de terra indígena demarcação de terra quilombola reforma urbana saneamento por aí vai nós temos nosso projeto nós temos nosso programa nós temos um lado historicamente movimentos sociais e movimentos sociais no Brasil outro tema grande que é o imperialismo os poderes globais essa falta mas está hegemonizado pelas transnacionais por exemplo hoje uma black hawks hoje manda mais do que um governo de qualquer país está entendendo então essa hegemonia está mudando de lugar dos estados nacionais para o poder corporativo vamos trabalhar discutir isso e a questão racial e a questão de gênero isso a gente quer que tenha uma centralidade na cúpula dos povos nós estamos vivendo esse ano 20 de novembro primeira vez na história do Brasil que vai ser uma data nacional vai ser um feriado nacional 20 de novembro então que é a Dida Consciência Negra então a Dida Consciência Negra não é só uma data do Brasil é uma data do Brasil porque é nosso Brasil mas a consciência negra não é uma questão global o combate ao racismo não é uma questão central e para combater o capitalismo eu tinha que combater o racismo e o machismo que são a base do patriarcado então Claudinha então a gente vai ter cúpula oficial 18 e 19 vamos anotar gente cúpula oficial 18 e 19 17 os presidentes já chegam a gente jogou o bíblio a cúpula dos povos que nós não temos nada definido ainda mas a ideia é que seja espalhada pela cidade a gente não vai ser não queremos fazer dentro da universidade dentro do espaço fechado a gente quer montar tendas nas periferias aonde for necessário 18 e 19 nos dias 17 e 17 cúpula dos povos cúpula dos povos e nós queremos fazer uma grande marcha o que é mais importante o companheiro perguntou como é que a gente incide a incidência que os movimentos e povo fazem na rua a gente faz a incidência dentro também mas a incidência dentro só ecoa se tiver massa organizada lá fora não existe política sem rua cheia e no Brasil está precisando nós estamos com as ruas vazias as ruas vazias é oficina do diabo tá onde vazia a oficina do diabo a rua vazia é oficina do diabo a marcha a marcha é muito importante começar a mobilizar já quando é que vai ser não sabemos ainda mas ou 17 ou 18 tá aí o jeito social o G20 social que a Ana falou até ontem se chamava cúpula social do G20 até ontem aí o governo mudou semana passada chamou algumas organizações parceiras nossas conversei com elas que vai ser agora cúpula do G20 social o G20 social vai ser 14 15 16 vai ser toda aquela região da Praça Mauá 14 autogestionadas 15 16 vai ter feira vai ter vamos show vamos montar um palco enorme ali da Praça Mauá que a gente vai vamos vamos com o nosso material vamos vamos com as nossas bandeiras vamos mas a cúpula dos povos vai ser o sábado e o domingo é aqui na cidade do Rio de Janeiro com a já tá com mais de 30 organizações chamando pra essa cúpula e a semana que vem nós vamos ter o primeiro seminário de organização tá já tem mais ou menos mais 120 organizações inscritas mas não mais 100 organizações inscritas e a gente vai estar construindo essa cúpula social cúpula dos povos cúpula dos povos a gente vai participar nessa do governo não a cúpula dos povos ela vai ser sábado e domingo o que que esse seminário a cúpula dos povos como é que a gente participa que não é só entidades nacionais e a gente vai fazer aqui no Rio de Janeiro são duas vagas por entidade nacional isso já tá definido a gente fechou as inscrições hoje pelo menos e ele chama a gente hoje não mas aqui no Rio anote aí anote aí no Rio de Janeiro nós vamos fazer a nossa segunda plenária nacional ou estadual que vai ser no dia 15 de maio às 16 horas no Simpro que é o Sindicato dos Professores ali na Pedro Lessa 35 é no centro ali atrás da Biblioteca Nacional 15 de maio 15 de maio às 16 horas então nessa plenária próxima plenária nós vamos estar organizando grupos de trabalho nós vamos estar organizando agendas a gente já tá com a agenda aberta pra fazer esse debate pra fazer a formação pra fazer a discussão então vou recapitular 15 de maio plenária estadual Rio de Janeiro 15 de maio por que que a gente marcou no 15 de maio porque já vai ter tido né a plenária nacional então a gente já vai ter diretrizes mais evidentes aí mais nítidas então a gente vai vai marcar pro dia 15 tá bom então semana que vem é entidades nacionais é nos dias 9 e 10 aqui no Rio tem a galera de comunicação não vi se tem galera de comunicação escrita não quase não tem nenhum estadual não não estadual tá aberta pra todo mundo inclusive pessoas tá tá aberta é um mutirão aí pra gente construir que não vamos esquecer que nós temos eleições aí no meio do caminho né eleições muito disputadas a gente vai fazer então uma cúpula dos povos né aí a gente vai fazer essa organização no Rio pro Rio de Janeiro participar da cúpula dos povos isso e vamos fazer principalmente pra gente disputar né Ana a questão do Rio de Janeiro estado de G20 mas aí assim nacionalmente vai ter um movimento se organizando pra cúpula dos povos quem de nós pode participar dessa articulação aqui no Rio qualquer pessoa qualquer organização como é que a gente participa indo na plenária dia 15 de maio para a plenária estadual como é que participa da articulação nacional nacional são só entidades nacionais o Número Pratiningo é uma entidade nacional a gente pode participar pode tá com a atuação nacional é articulação por exemplo tá o MST tá o MTST tá o movimento atingidos por mineração tá o movimento atingidos por barragem tá a CUT tá a CSP com lutas tá a Marcha Mundial das Mulheres tá a UBA movimentos tá todos esses grandes movimentos sociais a AMB as Númeras Brasileiras a UBM o Número Brasileiro de Mulheres tá todas as grandes organizações já estão envolvidas na construção da cúpula dos povos tá gente isso é importante e o que a gente quer com o G20 nós queremos primeira coisa quem sabe historicamente essas agentes internacionais aqui no Brasil se viram para mobilizar se viram para aglutinar forças isso nos anos 2000 a ALCA a campanha contra a ALCA a campanha da dívida a questão depois da cúpula dos povos os foros sociais mundiais né tudo isso se viu para aglutinar muitos movimentos e organizações a gente está com esperança que isso possa contribuir né pra gente se organizar se ver novamente se articular aqui no Rio de Janeiro nós estamos botando força nesse comitê Rio para que a gente tenha um espaço comum de organização de articulação né nós queremos sim taxar riqueza taxar os ricos vamos esperar nós estamos tendo uma reunião agora vai ter reunião em Brasil o Michel da Fazenda está chamando nos dias 22 e 23 nós vamos estar lá presente para escutar saber qual é a proposta que o governo vai apresentar né ele vai apresentar a proposta de taxação de riqueza nós queremos ver vale a pena apostar nela é boa nos interessa então vamos fazer campanha para colar não tem problema nós não estamos contra o governo não nós queremos apoiar o governo naquilo que foi importante e relevante no conjunto dos movimentos e organizações sociais no Brasil não é isso que a gente não está o governo não é nosso inimigo não é a gente quer dialogar sim nas pautas que nos interessam agora nós vivemos várias contradições aí na própria agenda oficial e nosso papel como movimento social como organizações sociais como intelectuais orgânicas é fazer a análise crítica sempre 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 é nosso papel gente olha só só eu estou fazendo esse papel aqui porque muitas das pessoas que estão aqui fazem parte do núcleo Bratininga de comunicação então a gente no núcleo Bratininga Deise o que a gente aprende na aula de reportagem de redação aquela a Dilson não sei se gosta dessa fórmula mas é usada no jornalismo norte-americano quem fez o que como onde quando e por que a Sandra começou essas 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 entidades vão fazer no dia tal o que que elas vão fazer como isso vai ser feito ou seja como isso vai organizado quem vai participar o que vai acontecer e por que eles vão fazer então qualquer reunião que a gente vá a qualquer coletiva que a gente vá qualquer espaço como esse a gente não pode sair sem essas questões respondidas tá certo professor? Certo você é o João Batista da Sheila Jacob obrigada pela sua presença ela me falou que você vinha divulgou a nossa oficina muito obrigada Sheila gosta muito de você no meu fórmula sabia oi? não tem o porquê não mas você sabia que eu não sei se foi o Trotsky o Lênin ou um que perguntava caros colegas por que vocês ficam falando tanto ao invés de dizer para os trabalhadores e para as trabalhadoras quem fez o que como o quanto não é isso eu não sei se foi o Trotsky ou foi o Lênin mas isso foi em 1917 foi o Lênin né? é a cara? tá e é uma honra a gente temos aqui dois professores da UF o Adilson e o professor João Batista o João Batista é muito amigo da Sheila Jacob que é a professora de edação de vocês de vocês que são do núcleo Bratininga e que aprendem com ela essa essa intenção falei demais aqui estamos dizendo que eu já não mas eu acho que a Ana tem toda razão você não foi na última aula de olho em você sábado sábado ele é maravilhoso essa última pergunta que veio é muito importante não é muito importante que você fala mas é só para a gente sair sabendo sair daqui sabendo o que a gente vai escrever é Verônica Couto que pergunta sobre a relevância da pauta de fato do Brasil estar na presidência a escolha dos tempos prioritários em particular a reforma da governança global qual o objetivo dos grupos de engajamento e como o movimento e se o movimento social tem uma pauta e uma agenda unificada a última pergunta a Sandra já respondeu a pauta e a agenda do movimento social frente ao G20 qual o objetivo dos grupos de engajamento os grupos de engajamento do G20 são grupos oficiais então tem o grupo das empresas que é o Business 20 tem o grupo do Centro de Pesquisa o T20 tem o grupo da Sociedade C20 e aí são 13 grupos de engajamento que vão desde órgãos de governo como o TCU Tribunal de Contas da União Parlamento até grupos de interesse como eu disse empresários sociedade civil centros de pesquisa mulheres W20 das mulheres e são sempre grupos que tem uma base nacional mas são grupos internacionais que eles vêm do processo do G20 por exemplo W20 das mulheres foi criado na presidência da Turquia em 2015 então você se tem dessas coisas vem de uma história do G20 e agora aterriza aqui no Brasil tem sempre um pé nacional e eles então produzem um processo cada um seu para encaminhar recomendações nas suas agendas aos chefes de estado do G20 esse é o processo que vai daqui até junho em julho todos esses grupos de engajamento entregam suas conclusões dos seus trabalhos ao G20 e aí cada ao G20 incluiu a sua declaração a política de poder por trás disso é que obviamente o grupo dos empresários que tem as portas abertas ao governo vai ter suas recomendações ouvidas eles tem o que a gente chama da porta giratória então no seu encontro por exemplo o vice-presidente Alckmin participou então vocês teriam uma ideia do nível de integração entre governo e empresariado quando a Sandra fala que o mundo está sem liderança governamental mas tem liderança empresarial é que a gente sabe que governos e capital e grandes empresas caminham muitas vezes juntos na mesma direção quando a gente está num sistema como não então esse é um pouco do objetivo e esse é um pouco da agenda de cada um e a relevância da presidência do Brasil então coloca o que eles chamam de prioridade o Brasil determinou três prioridades que é o combate à desigualdade e à fome o combate às mudanças climáticas de mitigação dos seus impactos e à transição energética e à reforma da governança global a reforma da governança global é um tema clássico do G20 os outros dois vieram mais recentemente e particularmente o tema da desigualdade e à fome é uma agenda mais capitaneada pela presidência do Brasil se fosse um outro governo Bolsonaro ou qualquer outro poderia ter outra agenda algo o Lula colocou essa agenda aqui como eu falei essa ideia da participação social também é algo novo nesse processo global do G20 e nada diz primeiro se vai funcionar segundo se vai continuar terceiro o que isso vai dar se vai virar mais um grupo de engajamento e aí por diante terminei até para a internação Verônica Couto que fez a jornalista Verônica Couto o portal dos jornalistas que fez essa pergunta que a Ana acabou de responder você falou que tem alguém querendo você pode vir aqui já tem a gente mais fácil eu sou Sofia eu trabalho na fundação que é uma fundação que é uma fundação e eu queria saber como essa cúrpula dos povos de modo bem prático vai conversar com o G20 ela vai entregar demandas no G20 ela vai sugerir falta de repente quem responde então bom o objetivo alguém disse que eu não sou objetiva que eu falo tudo que eu não respondo as perguntas vocês concordam com ela enfim então o negócio é o seguinte se eu falar transsanergente não tem como falar transsanergente se eu falar diminuição desculpa senão eu não estou falando aqui metade das perguntas eu estou com o texto exatamente é o contexto porque se eu for falar da eólica toda a eólica com aquelas eras sem falar de onde vem aquilo a cúpula dos povos a cult por exemplo a cult está engajada na cúpula dos povos mas ela está engajada também no G20 social e está engajada no engajamento ter 20 que é o labor eu digo trabalho falo tudo em inglês porque essa é dominação também tudo é inglês é o inferno quem não fala inglês já está excluída do processo de engajamento praticamente porque tudo é inglês então a cult por exemplo está nos três espaços então certamente as pautas do mundo do trabalho vão estar nos três espaços que vai estar levando estou dando um exemplo o grupo de engajamento de mulheres esse que nasceu na Turquia são mulheres que não tem nada a ver com as mulheres que estão organizando a cult porque são mulheres mais ligadas ao mundo do empreendedor empresário etc a gente não conhece ninguém quem é do movimento feminista brasileiro praticamente não conhece ninguém que está lá então muitas organizações estão nos dois espaços e aí vão estar tentando influenciar nos dois espaços mas muita gente por exemplo a Via Campesina ela não está nos espaços oficiais mas vai pautar sua agenda reforma agrária agrotóxico contra agrotóxico etc etc na rua na luta a gente acha que é como a Ana disse até junho vão fechar tudo julho vai fechar tudo então qualquer coisa que a gente faz entre julho e novembro pouco vai influenciar o que vai ser do papel lá vírgula o ponto e vírgula porque isso que a diplomacia faz tira vírgula ou bota vírgula então como vai influenciar com a capacidade que a gente tiver de mobilização qual o saldo organizativo que nós vamos deixar a partir do processo do G20 vai ter um saldo organizativo do nosso lado no momento que o primeiro de maio foi desfaseado do jeito que foi no Brasil no caso em especial em São Paulo que deveria ter sido o grande local de ato quer dizer o ano que vem vai ter mais gente então dando um exemplo assim bem simples qual vai ser o saldo organizativo que nós vamos deixar no Rio de Janeiro para após G20 vamos deixar um núcleo um fórum permanente de debate de construção de atividade alto como foi a plenária dos movimentos sociais por exemplo estou perguntando estou afirmando qual vai ser eu acho que esse vai ser o grande legado do G20 para nós saldo organizativo se a gente saldo informativo se a gente conseguir levar esse debate que nós tivemos hoje aqui nos quadros da cidade vai ser maravilhoso semana que vem a gente vai ter um debate com o MNU sobre esse tema aqui semana que vem sexta-feira que vem então por aí vai então a gente vai levando esse debate várias pessoas estão fazendo esse debate sabe então isso é o que é o nosso desejo é a formação e a mobilização esse é o saldo é o contato que a gente quer dar vamos essa informação que você deu no cenário é muito importante estão acontecendo outros debates como esses com outros movimentos além do MNU mais algum? a Rebripe mesmo está fazendo uma série de debates aqui e nós estamos agendando aí com o movimento de moradia então nesse processo de construção dessa agenda onde a gente pode entrar então nós temos assim pessoas formadas aqui tem a própria a própria aqui o pessoal que está aqui né a galera da Rebripe da própria do movimento sindical movimento mulheres aqui o BPC que pode se disponibilizar sim a estar indo nos cantos e fazer esse debate isso que eu acho que é o mais importante qual o foco do comitê Rio qual o foco do comitê Rio Claudinha formação e mobilização saldo qualitativo saldo qualitativo pensamento crítico gente o que a gente precisa fomentar um momento de tanta lacração é muita lacração e pouca formação tá então se a gente puder apostar nesse processo de formação Rio estado G20 Rio a cidade tá violenta cara excludente enfim que a gente conhece já tiroteio só quem morre a gente sabe quem é que morre né só de preta pauta periférica então e o prefeito assim descombrado fazendo dancinha quando a cidade tá nesse estado que tá degradada qual é o saldo qualitativo que a gente quer dessa Rio cidade então essa nossa aposta vamos dizer assim nesse processo aposta do comitê do Rio que a gente tá construindo e a formação e mobilização então fique à vontade Claudinha pra estar organizando atividades entre em contato com a gente se quiser aprofundar esse debate pra que vocês próprios possam fazer essa formação porque todo mundo é capaz de se apropriar desses elementos e replicar multiplicar o que nós discutimos aqui a gente multiplicou o conhecimento conhecimento é poder e quanto mais tiver conhecimento poder vai estar mais diluído pra gente destruir o poder a gente também tem que conhecer tudo pra poder destruir o poder então eu acho que é isso nesse sentido que a nossa aposta é formação e mobilização na cidade maravilhosa aqui acho que está mas alguém mais eu acho que eu acho que a gente já vai agora pro encerramento e fazer o lanche depois alguém pode fazer um texto sobre o que foi conversado aqui o jubileu vai fazer vocês vão fazer um texto síntese que vai pra todas as pessoas com esse quem fez e como quando onde porque informações básicas diretas sobre você pode fazer você e desde então eu tenho um outro escritório a Simone também eu tenho três valeu desde então você faz contato com ele que é a mulher Simone tem outra pergunta da Verônica que ela tinha mandado que ela perguntou porque o jubileu do sul não quer participar ela fez outra pergunta também o que vocês esperam que vai estar na declaração final do presidente o Everton fez uma pergunta se a mão invisível do mercado é controlada pelas organizações financistas como os chefes de estado se submetem a elas e a Patrícia de Andrade perguntou também como está a relação Rússia G20 em meio atual contexto geopolítico e é isso e aí a gente vai parar as perguntas é isso para eles saberem para a gente tratá-los com equidade igualdade a gente para aqui para lá é isso Edilson tudo bem não é não aqui a gente vai conversando nunca mais me chamam para nada na vida eu fui paquia eu tenho uns 25 anos entendeu a gente aqui olha e a Ana também aqui é uma amizade muito profunda entre nós três por isso que essa intimidade viu gente não tem nenhuma disputa para que eu vou ser expulsa então é isso para a gente poder lanchar porque o lanche está uma delícia e aí não vai desmeditar é uma saciedade quem quiser ir lá roubar ponte pegar ponte queijo rapidinho para não acabar pode ir então vamos lá quem começa Ana a declaração ela se baseia em geral nas prioridades do governo e nos diferentes tópicos que as agendas dos grupos de engajamento vão lá apresentar para o governo as declarações vão depender se a gente olha da Índia se a gente olha da Indonésia no ano anterior vão estar essas prioridades ali e como a Sandra mencionou no mundo da diplomacia o que eles debatem muito se tem divergência entre os países é colchetes porque isso é uma coisa importante para todo mundo entender o G20 ele funciona na base de consenso então o que não está consensuado não vai para a declaração tá então não tem voto a maioria ganhou vai essa formulação não se um é que nem conselho de segurança se um se opôs não vai sair aquilo na declaração final inclusive aí pegando o tema da Rússia houve o risco certo de não ter tido declaração em 2022 na presidência da Indonésia porque os países do G7 queriam condenar assim diretamente a invasão da Ucrânia e os BRICS seguraram aquilo aquela formulação condenaram o conflito em geral mas não condenaram a Rússia diretamente quase não sai da declaração no final conseguiram lá tirar e aí chegou na Índia a coisa funcionou o Putin não viaja porque ele não pode sair da Rússia mas vem o ministro de relações exteriores russo vem com mandato de negociação em geral como é que funciona nesse mundo eles viajam para os países também do entorno eles vão lá são facilitadores de negócio alguém perguntou sobre a mão invisível normalmente viajam com a delegação empresarial isso é muito comum seja no Brasil seja nos Estados Unidos e o que é importante além dos 20 agora 21 que isso também é outro detalhe não é irrelevante são 19 países mais a União Europeia historicamente 20 e agora são 19 países mais a União Europeia e União Africana que foi incorporada ao G20 na presidência da Índia no ano passado e aí vai por primeira vez participar aqui no Brasil e aí o Brasil está preparando um pouco nessa discussão com os africanos ainda não sei exatamente como é que eles estão fazendo e aí o que que eles fazem tem esses países e aí tem os convidados oficiários o Brasil convidou Angola convidou Nova Zelândia convidou alguns países por fora mas me chamou muita atenção o Brasil não ter convidado nenhum país da América Latina a América Latina está absolutamente ausente dessa presidência dos gerentes eu me pergunto por quê é como se o Brasil estivesse muito voltado para a Brinx para a Gaza para as coisas globais e estivesse perdendo o seu lugar na região assim a América Latina está totalmente apagada obviamente a relação com a Argentina ficou muito fragilizada em razão do milênio mas podia ter uma relação mais forte com o México porque não tem então aí eu acho que é uma questão a ser colocada aí para o governo aí o resto eu acho não sei se teve mais alguma as pessoas vocês se sem responder as perguntas as pessoas do virtual o jubileu sul tá o jubileu sul está pensando o jubileu sul está com medo de que jubileu sul quer dizer isso jubileu festa partida é isso que nós queremos para o mundo bom gente olha nós estamos nós estamos assim inscritos no C20 no Civil Society porque não tem inglês né Civil Society Sociedade Civil é aí estamos inscritos lá para acompanhar as notícias mas não estamos envolvidos assim formulando nada agora nós estamos acompanhando todo o debate que também é novidade desse G20 né Ana que é a tentativa do Ministério das Finanças também do Ministério da Fazenda de falar com a sociedade civil já teve um evento em São Paulo nós como redes estivemos lá para escutar para ver qual é nós vamos também participar em Brasília agora nos dias 22 e 23 o Ministério da Fazenda está chamando que ele vai apresentar a proposta de taxação das fortunas e esse engajamento aí todo nós vamos também participar para escutar para ver o que é que vai vir disso então nós estamos nesse processo assim não estamos participando diretamente mas estamos participando das atividades que a gente acha que são relevantes para o tema da rede que o nosso tema é a questão da dívida pública da financiarização e etc então direitos humanos nesse perspectiva né da economia então a gente está assim agora durante novembro nossa aposta é na cúpula dos povos né se for necessário se for a rede como todos as 28 organizações membros da rede acharem que é importante a gente estar lá aí a gente vai avaliar mas por enquanto a nossa decisão é apostar na cúpula dos povos e apostar também numa agenda que dialogue com a nossa agenda também que é a questão da economia e se for o caso se essa proposta que for interessante taxação de fortuna de riqueza a gente vai apostar nessa pauta também pressionar o governo de todas as formas e no G20 nas nossas marchas na nossa cúpula dos povos para que essa agenda apareça e a gente reforça tá bom é isso galera eu acho que foi muito bom eu acho que isso me levantou a gente vocês conseguiram né vocês a gente seja qual organizador eu me coloco numa posição menor aqui vocês perceberam a discrepância de informações né esse é o meu tamanho mesmo mas eu acho que vocês conseguiram colocar o assunto na pauta da comunicação popular e não só da comunicação popular para todos os jornalistas e todas as jornalistas eu considero que a gente deu um passo importante aí agora é com vocês tá a Dilson eu preciso falar com você antes de você ir embora eu preciso falar com você antes de você ir embora eu queria propor de repente fazer uma pequena roda de avaliação como é que vocês acharam o que pode ser melhorado como é que a gente pode enfim continuar dialogando ou não acho que a avaliaçãozinha acho que é sempre bom a gente ouvir porque nós montamos essa oficina e a gente agradece muito ao NPC a maioria que veio pelo NPC né na verdade então é isso sem o NPC também aqui não estaria acontecendo é verdade então é isso eu estou orgulhoso de vocês terem MS ela implica ela implica aí aceitado o nosso convite é muito bom a gente agradece muito também agradece muito ao BPC que abriu as portas que abriu também a possibilidade de estar aqui com a gente nesse dia Marta a Ana apresentando também todas as questões da geopolítica internacional né e também o material disponível lá fora pode levar né Ana por favor é levar o material o caderno vale a pena ser lido resumido traduzido pra avó pra avó papagaio periquito papagaio pra gato que no caso não tem um gato então é isso então Ana muito obrigada Claudinha muito obrigada Marta que já foi muito obrigada obrigada a vocês que estiveram aqui e se quiserem Ana também falar mas talvez também abrir pra uma rodinha de avaliação e no seu pessoal do virtual muito obrigada também que está aqui participando dessa forma virtual a gente agradece muito as perguntas a participação e seguimos estamos em contato todo mundo então saindo material novo vocês escreverem matéria mandem pra gente que a gente também com nossas redes sociais podemos divulgar o material todo que sair desse processo coletivo de construção do conhecimento porque ninguém sozinho não chega a lugar nenhum só a gente coletivamente que a gente avança né diga mais um dia 15 é a plenária do comitê rio dia 15 de maio é a plenária a segunda plenária do comitê rio né frente à cúpula do esporte a G20 então vai ser no centro né como eu falei Pedro Leste 35 ali no centro próximo só agradecer também Sandra Jubileu e Claudinha NPC e a equipe aqui do BBC que está aqui à disposição da gente se tornando isso aqui possível afirmar o que a Marta falou no início né o BBC está à disposição de todo mundo o espaço é de vocês né a gente está também à disposição para fazer esse tipo de conversa em outros lugares né a nossa ideia inclusive ficou com o caderno era um pouco ter um instrumento de divulgação popularização e debate sobre o G20 no Brasil e dizer isso a gente está à disposição para que vocês propuserem né e planejarem fazer muito 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 obrigada Ana agradecer também a galera toda que participou é do é ou não e também na na Flaviana que é do Jubileu Sul a Lidiane que é do NPC a Lidia a Lidia a Lidia todo mundo que trabalhou que está ali por trás das câmeras que não aparece aqui né mas que foi fundamental para que essa atividade esteja acontecendo muita gente trabalhou foi um coletivo bem legal a gente trabalhando junto para construir isso aqui foi bem legal coletivamente a gente chega longe sozinha não chega longe valeu não sei se alguém quer falar alguma coisa avaliar dizer alguma palavra de alta ajuda assim tipo não é alta ajuda não gente o pessoal dos vozes comunidades já estão um pouquinho adiantados eles estão com o perfil do F20 que é para pensar o grupo de favelas que eu comecei quer falar e aí eu fui ver então está com a instituição aberta até amanhã para quem quiser fazer parte está dia 5? está dia 5 então é uma boa iniciativa aí para eles se organizarem eu quero agradecer aqui a oportunidade né que ainda não deu a minha apresentação o Simone do grupo Eco do Santa Marta e também estou aqui representando o núcleo de popular comunicadores da ABI eu quero agradecer né essa oportunidade de estar aqui porque foi muito interessante aprendi muito questões que eu nem fazia ideia foi muito interessante e fiquei um pouco assim decepcionada porque como todo movimento coletivo que a gente participa é como se a gente estivesse enxugando gelo né a gente está ali coletivamente tentando fazer alguma diferença mas é importante que a gente esteja presente e que a gente possa se colocar né ocupar esse espaço que é importantíssimo e que a gente possa de alguma forma deixar desconfortável mesmo cutucar esses governantes da economia mundial agradeço muito bom obrigada mais alguém gente aqui eu queria também agradecer foi muito importante também aprendi muito coisas também não fazia ideia e vou levar agora vai ter muita pauta para o meu programa semanal de duas horas vou ter muito conteúdo graças a vocês também muito obrigada mais alguém para falar Letícia Letícia Oi gente boa tarde desculpa o atraso eu demorei muito a chegar mas eu sou jornalista do Voz da Comunidade e a gente lançou esse edital do F20 e a gente está com o Instagram já tudo organizado a comunicação também e além disso a gente quer botar a favela em protagonismo global para discutir também relações seja sobre racismo ambiental e até outras coisas como saneamento básico infraestrutura e questões todas então a gente quer botar a favela também dentro desse diálogo e eu acho muito importante também dar visibilidade e vocês conhecerem tudo que a gente está fazendo e promoverem isso também em seus territórios é isso obrigado eu queria agradecer quanto a Ana quanto a Sandra eu acho que essa dobradinha foi muito interessante a ordem que vocês fizeram e fiquei pensando como construir uma contranarrativa sabendo que os principais veículos vão vir com uma narrativa pronta então como que a gente que eu trabalho em assessoria como que a gente vai pautar pensar estrategicamente como que a gente vai pautar essa discussão sabendo que os grandes veículos já tem uma narrativa como que a gente constrói uma contranarrativa então foi muito importante um despertar maior porque essa contranarrativa vai precisar ser muito estratégica já que a gente enfim a gente sabe que do outro lado o canhal é muito mais mais poderoso é isso muito obrigada é isso é isso gente então vamos dar uma salva e palmas pra todo mundo e a 15 que é tudo aí tá tá o círculo tem um